É isso aí, começando mais um Batendo Prato, hoje muito especial, esse cara aqui, velho, puta que pariu, meu, eu não sei onde que ele achou o formal, mano, puta, o cara não fica velho, não fica com o cabelo branco, não fica, puta, você Anderson Farias, boa noite. Boa noite, eu tô mais acabado que ele, não fala. Se você tivesse visão, você perceberia isso, porque o cara, meu, parece que... Mas eu tenho visão, ela só é um pouco diferente da sua, mas eu tenho. Ah, muito bem, exatamente, visão empreendedora aqui, visão sistemática, né? Ela é um pouco escura, mas eu tenho. Visão do além, exatamente, exatamente, você tem medo escuro, ô Anderson? Já tive, não tenho mais. E nós vamos falar aqui com o nosso querido Rogerinho, certo, Rogerinho? Certo, mano. Aliás, 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 é o seguinte, tinha uns caras aqui já no chat aqui, Rogerinho B... Como que é que eles escrevem? B-W-A? B-W-A. B-W-A, porque é Broadway. Ou seja, esse lance de nome atrelado à casa era muito foda, né, velho? Muito foda. Era muito foda. Muito legal. Porque, claro, nós vamos falar um pouco da sua vida, um pouco antes, um pouco depois, enfim, atualidade, papapá, mas, pergunto, Broadway foi o significado do seu nome, do... Com certeza. Vamos dizer, do seu sucesso, né? Porque você ficou muito tempo lá, né, cara? 18 anos, né? 18 anos. Não tem como não linkar, né? 18 anos, velho. O cara, mano, o cara tem uns 63 anos aqui e não fica velho, é o filho da mãe. Mano, 18 anos e a Broadway foi uma casa que durou quanto tempo? 25. 25 anos. Então, pô, mais... Olha aí, 7 anos só que você não ficou na casa. E detalhe, né, velho? É uma casa que, meu, muito tradicional aqui em São Paulo, pra você que tá vendo aí de todo o Brasil. Aliás, preciso dar um recado aqui, ô Anderson. A nossa querida TV Mix Brasil passou a ser agora... Passou agora, não sei o que mesmo, exatamente, tá aqui o nome... Ponta Negra, exatamente. Então, pra você que assistia TV Mix Brasil, agora também assiste a Ponta Negra e que tem lá o Batendo Prato, segundas, quartas e sextas, a partir de meia-noite, meia-noite e meia ou qualquer coisa. Então, um grande abraço aí para os nossos queridos... Meia-noite, meia-noite, segunda, quarta e sexta-feira aí na nossa querida Ponta Negra, canal 27 da NET lá no Rio Grande do Norte. Tá sabendo o que passa lá, cara? Não. Já bateu umas carteiras lá no Rio Grande do Norte? Lá, lá ainda não. Ainda não? Pô, lugar bacana. É o seguinte, então, eu queria falar, brother, uma casa de grande representatividade aqui em São Paulo, sempre foi no mesmo lugar, sempre foi no mesmo lugar, uma casa que era grande, cabia quantas pessoas? Três. Três mil negros. Hoje a gente fala três mil negros, nossa, ia ser praticamente impossível, embora a outra casa exista no mesmo lugar e deve comportar o mesmo número. Sim, sim. Mas antes, três mil, parecia ser fácil, né, colocar, né? É, parecia. E agora? Agora é impossível. E é impossível. Tem que criar um festival pra colocar. Não é? Putz, é embaçado, né, velho? É embaçado. Agora, como é que era tocar? Ó, tem os caras que frequentei muito a Broda, inclusive participei do mesmo campeonato de DJs que o Anderson Faria. Você participou lá, Anderson? Foi o Igor Balestra, não fui eu. Ah, foi. Então é outro cego. É outro cego. É outro cego, Rodrigo. É que é cego, os caras pensam que é tudo igual. É, exatamente. Cego não é igual japonês, né? Não é igual japonês, entendeu? Não é igual chinês, exatamente. Mas legal, é. E, então, você que queimou o filme desse cara aqui, não, porque ele não ganhou. Ele veio aqui e já tirou a satisfação. Ah, eu nem ficava no meio, não julgava, não julgava. Porque era separado. O campeonato tinha lá na última pista, que era a nossa quarta pista. A gente separou, que era a pista de Flash House. Aí o campeonato a gente fazia lá. Caramba! E eu batendo o prato na BlanTV aqui com o nosso querido DJ Rogerinho. E aí, ó, eu batia cartão. A Broadway bombava. Da hora. É isso aí. Quem mais aqui falando? Então, você não participava dos campeonatos, é isso? Não, porque a gente fazia durante a noite, no baile. Não era uma coisa... Separada. Separada. A não ser a pista que era separada. Eu tinha que cuidar da minha, né? Que era a principal. Loge, loge, loge. Aí não tinha... Não dava pra eu fazer duas coisas. Aí tinha meu irmão fixo e tinha uns jurados lá que a gente convidava. Vamos falar antes da Broadway, porque você teve vida antes da Broadway. Claro, mas só pra falar nessas histórias de campeonato aí. Eu nunca toquei lá, porque vocês nunca chamaram mal os da puta do caralho. Mas é o seguinte... Polêmica, polêmica. Deixa eu chegar... É verdade que o retorno lá era embaçado? Não era qualquer um que conseguia virar lá? É, na verdade não tinha, né? Não tinha retorno. Eu ficava sabendo... Não, lá é foda, não sei o quê. E o nego foi lá e sambou. Aí eu, ué, esse cara sambou? Não, mas não é porque o cara é ruim. Porque lá, se você não tem ambiência, se você não conhece, se fode, né? Então tinha esse rolê mesmo? Tinha, tinha. E nunca rolou um campeonato lá pra dar uma risada? Ah, não. Não? Mas eu fiquei sabendo que rolou um negócio bacana lá. Depois a gente vai falar. Já é, depois nós vamos falar. Tá bom, vamos falar, vamos falar. Qual a primeira música que você vai colocar aqui no nosso Batendo Prato, lindão? Colocar aqui um hit que eu estou aí lá na... Esse cara aqui é favelado, que nem nós, né, mano? Aqui é nóis. Então fala aí, fala aí. Qual que você vai colocar? Um hitzinho lá da Broadway, pra começar aqui. Já que eu não tô falando em Broadway. Minha carreira foi feita lá na Broadway. Então vamos deixar de fundo aí. Que música que é essa? Não tô. Esse é o da Flash. Da Flash. Disco. Never Die. Ó. Essa ainda era a época que, puta, só eu tenho, eu tenho 12, eu tenho não sei das quantas. Essa daí é meio difícil de achar até hoje. Olha que legal. Olha que legal. São coisas que a gente, tipo, fazia virar hit lá na... A casa tinha bastante hit dela própria. A gente tinha a coerência de tocar tudo que tocava no mercado, né? De rádio, ia nas lojas, mas a gente conseguia fazer hits próprios, entendeu? Na hora, mano. Por isso, quando ia tocar convidado, a gente não tinha problema com o convidado. Toca aí à vontade, ó, vou queimar alguma coisa. Vai queimar nada. Vai queimar nada. Vai tocar à vontade. Na hora que eu entrar, a gente resolve aí, tá tudo certo. Porque não é que a gente era melhor que ninguém. A gente criava alguns hits próprios da casa, entendeu? Tanto que algumas músicas iam melhor lá do que em outros lugares. Não por incompetência, ou clube, ou DJ. É que a gente forçava. Chegou uma música, uma que a gente acreditava, tocava três vezes na noite. Tocava duas antes de fazer a abertura, que era o nosso laboratório, o meu e o meu irmão. E no meio eu tocava de novo. Na outra semana já virava sucesso. Então é isso aí. Estamos aqui com o Batendo o Prato. Esse aqui é o brother Rogerinho. E aí, tava trocando essa ideia aqui de hits que a casa precisa fazer e tal. Porra, era importante fazer o lance dos hits, né, Rogério? Por quê? Eu acho que até... Era a, como se chama, a identidade, né, velho? Identidade da casa. As pessoas iam lá só por causa daquele... Só por causa daquele lance de diferencial, entendeu? E eu tava até comentando antes de começar aqui com o Coelho, com o Grace, com os caras. É legal que tinha bastante club, né, cara? Não tinha só aqui na Zona Oeste, tinha o brother, tinha a Playboy ali na... Era da hora, era da hora. Na freguesia. Aí na Zona Oeste tinha as casas, tinha um monte de... E com o DJ Fix, um ou dois, né? Exatamente. Tinha o Mark e o Barney lá na Toco, tinha o Andy e o Badinha no Overnight, tinha a maior galera, todo mundo trabalhando, tudo DJ de responsa trabalhando, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que falta um pouco, é muito convidado. Você pega uma noite de oito horas de festa e tem oito DJ, eu não sei, eu não entendo muito isso, mas... É foda, é foda. Eu prefiro trabalhar meio que com eu e mais uma pessoa e se bobear sozinho. É porque você faz um trampo bacana. Eu já começo a tocar, hoje em dia eu toco numa casa, que é a Tinder, eu começo tocando das onze e vou até às cinco da manhã. Da hora, da hora. Eu não vejo problema nenhum nisso. Show de bola. Não que seja isso, seria até bacana dividir os decks com alguém, é até legal. Mas eu acho que... Não, mas a Zona Oeste é uma situação. Até falta um pouco isso, né? Uma hora, uma hora, realmente. Eu acho que falta um pouco isso hoje. O cara pega as coisas, já vai com a mochila, toca uma horinha, já sai fora, quase não troca uma ideia. Não sabe o que acontece com a casa, né? Pode crer, pode crer, pode crer. Ó, antes da Brother, então, evidentemente, tem vida aqui do nosso parceiro e como foi esse lance de você começar a tocar? Tocar eu comecei, na verdade, mesmo quando a gente mudou de São Paulo pra Santos, né? Eu tive meus primeiros contatos com casa, em aprender realmente o que é, com equipamento profissional, foi em Santos. Que legal. Comprei no disco, em loja, conheci um cara que me ensinou tudo, devo muito a ele, que é o Márcio Brancão, lá de Santos. Olha que legal. O cara me levava de moto, colocava os, que eram os discos, né? Eu levava os discos na mochila atrás e aí ele ia me ensinando, mexia no equipamento, tinha a seleção de lenta na época, né? Aí ele foi, colocou, me ensinando, deixava, deixava a seleção de lenta, que era uma meia horinha, fui pegando intimidade com equipamento, não mixava nada, acabava uma, você já vinha cá outro, mas foi o meu, meus primeiros contatos, foi essa pessoa que me deu esse cara, o Márcio Brancão. Muito bem, e você tem alguma influência da sua família, irmão, qual é que é? Do meu irmão mais velho, assim, que me fez gostar de música, ele comprava os discos no museu e tal, museu de discos, eu ficava lá ouvindo, 8, 9 anos, bem novinho, então eu sempre esteve na veia, né? E era pela linha mais black, era lenta, balança, eu só escutava isso, não conhecia a house. Você chegou aí nas equipes, nos bailes das equipes? Fui em várias. Foi mesmo? Que da hora, velho. Fui chique show, fui black mad, não peguei, sabia que existia esse rolê, mas eu não gostava de baile, detestava, nossa senhora, só ia pro cinema, eu não gostava, baile é maloqueiro, eu ficava puto, e aí um dia eu fui, enfim... Eu não ia no cinema, viu chefe? Você ia no cinema? Eu não ia. Não ia por quê? Pior é quando tinha filme do Charlie Chaplin. Ai caralho, aí piora. Puta que pariu, aí os caras fodem mesmo, exatamente. Então, você estava falando aí desse lance de influência, você falou, você tem um irmão mais velho, certo? Certo. E você, e nós sabemos que você tem um irmão também, que é mais novo, que também é DJ. Só que o meu irmão mais velho não seguiu a carreira, né? Ele só comprava... Não, nem era DJ, ele comprava porque era legal, assim, comprava porque gostava, mas nunca foi DJ profissional, nada. Nem seguiu? Não. Mas então, e quando foi que você falou, putz, isso aqui não vai ser brincadeira não, vou fazer um trampo disso aqui, você lembra? Lembro, foi quando eu comecei, eu peguei esse, o Márcio Brancão que me deu a oportunidade de pegar uma casa, né? Que foi meu primeiro clube que eu toquei, assim, profissionalmente foi em Vicente Carvalho, aqui no Guarujá, a Footloose. Eu peguei a minha primeira residência e lá eu falei, opa... Você pegou uma residência na praia? Na praia, é. Minha carreira foi, assim, eu comecei, eu fiquei bastante tempo ali na praia. E de certa forma, vamos lá, eu nunca toquei na praia, né, como residente, né? A pessoa fala que é mais difícil tocar na praia, tocar numa região assim praiana do que na capital, é verdade? Pelo sentido de lá bomba quando é feriado. E quando não é feriado? Então, graças a Deus, na época que eu comecei, Santos tinha, que era de Santos, Santos tinha a vida própria, tinha a casa legal, tinha a Zoom, tinha a Loft, não dependia de turista, entendeu? Mas que legal, velho. Tem uma vida própria lá, não depende tanto de Santos, não o Guarujá, Santos tem uma vida própria, tá até inaugurando uns clubes novos, foi, Santos é bacana. Que da hora, velho, que da hora saber disso. Bom, vamos lá, que música tá tocando aí agora? Isso aqui era pra entrar depois, mas já foi. Isso aqui é tipo um hino lá da Broadway, cara, isso aqui eu explodia, sabe aquela quando tava mais ou menos assim, não bombou, você falou, ixi, tava estranho, peraí, calma aí, cheio, foi. Aí acontecia. Explodia. Mas era legal ter essas cartadas, né, velho? Muito legal, eu tinha várias cartadas, graças a Deus. Porque hoje, nessa história que você falou aí de DJ de uma hora, não sei o que, não existe cartada não, velho, né? Então, não tem. Você tinha batida de carteira, né, você vai bater a carteira, porque não existe mais essas... É, hininho deles lá, grito de guerra, cheio que tá... Hoje o que eu vejo muito, não sei se você concorda, eu vejo muito que a cartada, às vezes, é o artista, é aquele cara. Ou seja, se eu tocar a mesma música que aquele cara, não vai fazer a mesma, não vai ter a mesma eficácia. É. Porque aquele cara tá atrelado a alguma coisa, né? É, eu vejo isso também. Tá bem assim. Tá bem assim. Bom, enfim, tem uma parte boa, mas quando a gente fala musicalmente, se a gente vai falar que... Você começou quando? Que ano? Você lembra? Assim, no lance profissional, você começou a ganhar o dinheirinho. Acho que... Eu entendi. 80 e pouco? 90? Acho que 90. Ou seja, estamos na mesma época, estou em 92. Eu fiquei um aninho ali... Perdão. Eu fiquei um aninho lá ali no Guarujá, passando aí por Santos, e aí eu cheguei na Broadway em dezembro de 91. Dezembro de 91. Da hora. Então, porque se nós, praticamente da mesma época, se a gente vai trocar uma ideia, a gente vai ver todos os saldosismos, todas as paradas e a gente... É o que você falou. Temos que acompanhar o mercado, temos que ver qual é que é, né? Temos que acompanhar, senão eu não soube. Se a gente puder ensinar um pouquinho, vamos ensinar, mas tem boas... Tem muita coisa que a gente pode aprender também, né? Aprender isso que eu ia falar. Que a gente consegue aprender também, é isso aí. Ó, é o seguinte. Ó, aí os caras... Na Broadway só tem mina feia. Era assim, ó. Uh, só dá viado. As meninas respondiam, só dá viado. Ah, é mesmo? É, eu lembro desse hit aí lá na World também, mas lá tinha várias mina feia mesmo, nem precisava cantar. Aliás, rapaz, deu uma sorte, rapaz. Nossa senhora, que eu tô bonito, mas o pessoal de lá, meu amigo... Calma, mineiras, calma, calma. É o seguinte. Vamos lá. E aí, quando você começou na Broadway, a Broadway já era essa grife que se tornou depois? Como que foi o trabalho? Na verdade, ela é ela. Ela tinha muita moral antes de eu chegar aqui, que era com o Beto Nira. Ela começou num... Era itinerante a Broadway. Certo. Ela começou itinerante. Ah, era itinerante? Era itinerante. Ela fazia as domingueiras no Clube Nacional. A gente não tinha sede lá. Clube Nacional é ali na Marquês mesmo. É, ali na mesma Marquês. Pode crer, pode crer. Aí o Luiz conseguiu o prédio lá e foi pra uma sede assim, né? E aí o Beto Nira era o residente. O Beto Nira foi o primeiro lá? Foi. Foi o primeiro? Ou seja... Porque o Beto Nira era o DJ. Já tinha alguns anos, já tava rolando. Quando eu cheguei lá, ele acho que ficou uns oito, nove anos o Beto Nira. Na verdade, eu fui contratado pra trabalhar com o Beto. Aí quando eu cheguei aqui, não sei se ele desentendeu, ele já não estava mais. E você já entrou como DJ mesmo? Eu vim como DJ por indicação, porque naquela época, no caso eu tocava lá na Futilas do Guarujá, na época a gente tinha que locar telões. E vinha tudo de São Paulo, não tinha telão. Pode crer, pode crer, pode crer. E vinha um pessoal de São Paulo que a gente fazia... Qual que era o nome da empresa? Da empresa era a Apple. Ah, Apple? Inclusive eles que me descobriram. Fala o nome de um cara aí. Do Gijo. Paulo Pinheiro, irmão do Gijo. O cabeça lá, o boss é o Gijo. Caramba, o Paulo Pinheiro foi o cara que me deu a oportunidade na World, você sabia? O Paulo, exato, ele era sócio. Porque ele foi fazer um trampo de gerente lá e eu acho que ele via ali o meu trampo. Exato. Ele falou, não, vamos colocar esse cara pra tocar aí. Verdade, ele teve um envolvimento lá. Sabe o que o Badinha falou? Não tem nem dente na boca, o cara vai ser DJ, meu. Falou isso aí. Sério, não? Sério, sério. Agora eu tenho, Badinha. Dá um sorriso pro Badinha. Eu vou trazer ele aqui no programa e falar, ei, Badinha, caralho, aqui. Tá da hora, né? Aqui, ó. Mas aconteceu isso mesmo, mas aí o cara me deu a oportunidade. Então que bacana. Então o lance da Apple era isso mesmo, eles alugavam coisas pra caramba. É, que aí no caso... Existe até hoje. Existe, é uma das tops aí do mercado. Então eles foram fazer alocação econômica sempre, né, o Piruí. E o Luiz tava precisando de um cara novo pra vir trabalhar, que ele tinha acabado de reformar a casa e não tava virando. É que tinha um cirquinho lá, tudo. Isso passou anos, né? Aí depois tava... Ele quis tirar o cirquinho de lá e fez uma piscina... Peraí, 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 vamos lá, vamos lá. Eu não fui nessa época lá... O que é cirquinho, porra? Na época do... Tinha um circo, né, não? Na época do Beto Nini tinha duas pistas. Tinha a principal e tinha a Aristerna, que tinha uma tenda que era o famoso cirquinho. Que tocava um lance mais underground, um ZBN... Tocava lá, né? É, um lance que era o Piru. Porque aqui tem uma pessoa aqui falando o seguinte, ó, aqui, ó. Peraí, 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 veja se está errado aqui. Vamos lá, tinha quatro pistas, rock, axé, reggae, eletrônico e flash. Essa é na minha fase. Ah, já é na sua fase. Boa, boa, boa. Então antes era... Antes era a pista principal, o Beto Nini tinha um cirquinho que tocava o Piru. Tocava um som mais... Mais... E bem... Ele não tava virando, aí você foi contratado. Não, até aí virava, porque era o sucesso da Brother, era o cirquinho, era legal. Aí ele fez uma reforma, uma grande reforma, que aí veio esse formato que eu cheguei. Que aí teve a piscina e tal, aí... Ele quis dar uma mudada pra trazer alguém pra trabalhar com o Beto e tal. E aí ele, acho que conversou com o Gigi, com o pessoal que era todos amigos, né, foram até sócios. E comentou que tinha um menino lá no Guarujá que era bom, que tinha uma pegada assim, que eu sempre fui meio bagunceiro atrevido. Baixava, chamava pra cantar, porque o Caissara tocava rock pra caramba. Ele queria fazer um lance assim, entendeu? É, o lance do Caissara é isso mesmo. O eletrônico, o eletrônico era foda, ele tinha que fazer um lance. Mas a gente dava umas quebradas lá, entendeu, porque... Na hora, moleque. Ó, tem um brother aqui, ó. César Peralta, aí, pera-tex. Esse é o lanceiro. Ô, mano, é o seguinte, manda lá um kitzinho daquele lá, de novo, lá pra nós, tem moral? Aquele kitzinho lá bacana? É, cê já sabe do que eu tô falando, hein? Gostei, 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 gostei. Sabe aqueles baratinhos que tem lá? De amendoim, de castanha, aquele negócio que cê vê no mercado assim. Como que é o nome da porra da empresa, véi? Fudeu. É, aquela lá, que Santa Esmer... Não, esqueci. É, o cara tem a sociedade lá. Recebi lá em casa um kit, véi. Estrela do Oriente. Aqui, ó. Ah, vai ver. O Patendo Prato tem um oferecimento de Estrela do Oriente. Manda um abraço pro César. Um kit pra todos nós aqui. Já vou querer o meu, né? O César, eu vi aqui o que é o seguinte, foi lá no circo que eu ouvi House Nation. Da hora, véi. Aí ele perguntou, onde era a Sunday? Onde era a Sunday? Sunday, Sunday, Sunday não era... Sunday não era em São Miguel? Eu acho que é em São Miguel, hein? Eu acho que é em São Miguel. Quem tá perguntando de era a Sunday? Era o César Peralta aqui, ele tinha feito uma pergunta aqui, ó. Da hora. Então, quer dizer, vamos procurar uma nova música aí? Vamos aí. Vamos lá, não é você, né? O programa é seu, pô. Patendo Prato é com o convidado aqui. Não vai deixar a música Passa Batida agora, né? Por favor, arruma aí. Senão eu vou fazer... Ah, vou contar uma. Vou contar uma. Se você deixar a música Passa Batida, eu vou fazer que nem um amigo meu, que tinha um amigo tocando, eu ficava... Ah, ah, ah! Aí ele falou, para aí, filho da puta! Vou fazer que nem um amigo meu. Vai. Ó. Então, ó. O que que tem aí? Isso aqui era tipo um dos hits do Cirquinha. Eu, como vim lá da Pré, tocava uns rock, eu não sabia. E acabou virando um hit. Só que a galera também fez uma musiquinha pra provocar o segurança. Essa aqui? Aí eu soltava essa música aqui, que é o Tony Zaltego, e a galera toda... Pau no cu de segurança! Ai, caralho! Aí, sigo aí, a gente bagunceira, né? Arrumou comigo, tá ferrado. Era a primeira. Chegou ao ponto do Luiz Montoya tomar o disco e deixar no escritório. Não vai tocar mais não, sério? Por quê? O segurança vinha também tirar uma? Vinha, vou... Não, mano, fica tocando. O chefe falava, ô, aí você tá me queimando, mas aí não tem jeito, mano. Mas você deu sorte ainda. O Ilia tá aqui, não me deixa mentir. Lembra daquele segurança lá da Saúde? Uma vez me meteu a 12 na minha frente, mano. Aê, DJ, você é folgado, hein, mano? A 12, velho, mano. Ó, não passava uma jaca no meu rabo, velho. Isso foi legal aqui, meu. Prendeu o disco no escritório, eu não... Meu, foi isso. Isso é legal, né, meu? Isso remete a baile, né, velho? Fazer o baile mesmo, saber tocar as músicas nas horas certas, né? Hoje o pessoal fala muito em feeling, mas de verdade, eu não vejo feeling da maneira que o pessoal toca hoje. Vou dar um exemplo. Nada contra, nada contra, certo? O Gui Borato. O Gui Borato é um excelente produtor. Claro. Mas você tem feeling, agora eu vou tocar... Não tem, meu. Eu já fui lá com aquelas músicas dele que são foda. Então o feeling é a música dele, é ele, é a atração, né? Mas nessa época, não, nessa música, se eu não tocasse a música certa, tava fudido. E se tocasse a música errada, né? E se errasse também, qualquer notinha errasse, era vai na hora, não tem essa de... Não tinha boi, né? Hoje em dia, acho que a galera respeita mais. Tem uns caras que não sabem nem mexer no equipamento, no mixer, abaixa o master, ele fica tocando o retorno pra ele mesmo, ninguém fala nada. Ah, isso é nóis antigamente, hein? Ixi! Já dava logo um... Um taponoria, né, velho? Errou, pulou, já pegava o disco, já... Mó dó, mas pegava o disco, arrancava, quebrava e jogava. Depois dá uma doida no coração, outro dia. Pode ir lá comprar outro, que eu vou você quebrar. Mas quebrava. E esse lance também era interessante, né? Era assim na Brother? Que comprava o material dela? Ela era da Brother? É, sempre comprou. Sempre comprou, né? Eu também tinha meu material, mas isso aí eu posso dizer que eu sou privilegiado, e não nos lugares que eu trabalhei, as casas comprava bastante material. Eu tinha toda a liberdade pra comprar. E muitas das vezes o DJ que era o responsável de estar comprando o material, ou seja, era uma puta responsa, né? Porque era um dinheiro que, tipo, comprou 20 discos, ainda mais quando ia lá na loja ali da galeria ali, que os caras empurravam os negócios, né, velho? Puta, ali era foda, hein, velho? Já comprei tanto disco errado. É, mas ali, você vacilava ali, nossa, tinha uns malucos ali naquela galeria ali, velho. Que que é isso? Eu tinha um amigo, um amigo em comum, que eu comecei a comprar discos com ele, ele até trabalhava na empresa, ele trabalhava em Atibaia, em comum, começou a vender os discos pra mim na Hotline, lá e ficava empurrando. Eu comprava cinco discos, eu confiava nele, porque ele tocava lá em Atibaia, na outra casa nossa, confiava nele, me empurrou vários discos. Eu tô ligado, tô ligado. E você sabe quando eu quebrei um desses trouxas aí, desses mané aí, o cara falou assim, olha, essa aqui é foda, essa aqui é foda, e eu, caralho, né, aí você, puta que fodeu, se eu não levar, fodeu, né? Aí os cara faziam a maior pressão, né? Aí outro dia eu fui lá na pista do cara, ele não tocou nenhuma daqueles que eu falei que era foda. Pior que era assim mesmo. Aí eu, ô, 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 amigo, vamo lá. Tava na loja ali, cara. O nome desse cara é... Gu. O nome do meu é Elias Inione. Mas era verdade sim, Elias. Qualquer dia a gente vai fazer um programa aqui especial, só com vocês que trabalhavam Nós vamos desmascarar toda essa porra porque agora não temos nenhum problema. Agora pode falar, né? Qual que eram os esquemas? Não tinha esquema. Ah, que não tinha esquema. Ah, não é isso aí, velho. Ó, ó, vocês que estão aqui no chat, o Ilia tá falando que não tinha esquema pra disco. Por favor. Tinha uma cara que tinha bom gosto e que tinha cara que tinha um gosto ruim. Comentem, comentem, por favor. Ah, não venha essa não. Não venha essa não. É, dá licença. Não é, não é. Bom gosto ou é simples? Ué, então quer dizer que os discos... É sacanagem, né, velho? Aê, boa bom gosto. Vou dar uma moral pra ele agora, ó. Isso aqui, ó, falando do Ilia, ele... Vou falar do Ilia, ele deu vários hits pra gente, na verdade. O Ilia é um parceiro, me deu a oportunidade, primeiramente, lá na Hotline foi trabalhar em loja de disco, né? Depois de lá, cheguei a trabalhar na Updance lá com o Mark, com o Tom, né? Da hora. Que também foi importante pra mim, né? Claro. Que você pega experiência, você lida com os caras... Eu conheci o Guedes lá dentro da Updance, entendeu? Sem contar que você falou, bom, já me fuderam, agora eu vou fuder alguém. É, também, é verdade. Ó, o César Prato, eu vou empurrar as músicas ruim pros outros. Eu vendi pica pra cacete. Contou pra... É, vendeu pra mim, hein? Aí o outro aqui, ó. Sacolinhas separadas com tune só para os medalhões. É, aqui não tinha... Então você tá falando aqui em gosto, gosto e tem cara com gosto. Então quer dizer que a prateleira inteira é gosto ruim do dono que comprou aquela porra lá? Não é assim? Não é. Vocês empurravam sim, vocês vão falar aqui. Vários empurrados. Mas, ó, o Ilia é um criador de hinos. Aliás, ele tá convidado pra vir aqui no Batendo Prato, o cara não quer vir porque, não sei, sabe? Tem mimimi. Tem mimimi. Ele falou que não lembra, já que descobriu várias histórias. Hoje vai rolar, né? É, exato. A gente vai fazer qualquer dia... Vou vir aqui participar, ouvir. Já que ele não lembra as histórias, a gente faz pré-entrevista com ele. A gente lembra de tudo. Ótimo. Com você é pré-entrevista, João. Nossa. A assessoria de imprensa dele vai pegar as perguntas, entendeu? Vai passar pro outro assessor, vai passar... Ele se autoriza, né? Esse daí era um hit na Broadway também depois de 5 anos? Hit master da Broadway. Mas depois que o Ilia tocou por um ano e lá vai cacetado, né? Ficou tocando sozinho e tal, é isso aí. Mafioso tocou um ano sozinho, depois deu na mão e também explodiu. Mafioso, não. Tá certo, tá certo. Ó, você se lembra de... Fala aí um, dois hits aí que a Broadway fez, que você conseguiu impor lá pra galera. Daqui posso tocar? Pode, 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 pode. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, tem várias. Pedi só duas. Pedi só duas. Te dou outra que inclusive saiu desse menino também aqui, ó. Popcorn, ele vendeu lá o 10 polegadas pro meu irmão numa quinta-feira. Chegou no sábado, a gente tocou umas três vezes. Aqui, ó. Essa música eu sou lembrado até hoje, a galera identifica a Broadway. Ó, foi outro lado. Identifica. Não, essa versão, essa versão é coisa dele, essa versão. E quando a gente escutava, a gente gostava do outro lado. Bom, o Ilia tá falando ali, você não tá ouvindo aí. É, é. É o seguinte, o Ilia tá falando que essa versão foi uma poção aqui do Rogerinho, porque a versão que os caras ouviam era outra. Não, porque eu tinha do outro lado. Era, eu tinha do outro lado. Da hora. Eu tô aqui muito essa versão, mas ok. Mas essa é a que pega ainda. Mas isso é o trabalho do DJ. Eu também acho que isso é importante ele falar. Tipo, ó. Dá um gás no sonho pros caras ouvirem aí. Os caras tão ouvindo aí, Pérez, olha aí. Aí, pronto. Beleza. Se vocês querem ouvir música, vão lá no YouTube, porra. Aqui não é pra fazer isso aí, não. Então, eu acho importante. Compra no iTunes. Compra no iTunes. Galera, é o seguinte, a gente já falou aqui, o Batendo Prato. Embora a música seja a pauta do programa, o YouTube bloqueia os content IDs. Então, infelizmente, é direito autoral. Então, a gente procura ficar falando em cima e embaçando, porque se a gente fala o nome da música, zoa. Outra coisa, às vezes as pessoas pedem, porra, por que que não colocam o nome? Bicho, isso é uma coisa do convidado, entendeu? Se o convidado vai lá, põe beleza. Aí, fudeu, né? Quem quiser pode pedir pra mim, que não tem regulagem, não. Pede pra ele, por favor, isso. Deixa eu usar. É o seguinte. O que ele falou é importante, William. Vamos lá. Ele que descobriu a música, na verdade, ele escutava uma outra versão. Escutava e tocava. Sim, sim. Ele acreditou, na verdade, numa outra versão. Eu peguei o disco na mão, eu escutei, eu achei que pro meu club, pro meu performance, seria essa a versão. Tanto que eu fiz ela pegar e até hoje, as festas da bróia que eu toco, as pessoas que frequentaram, se identificam bastante com o som. Muito bem. Tem uns caras aqui falando, o Leandro, por exemplo, é sempre bom acreditar no lado B. Isso aí. Às vezes o lado B, o lado C, o lado D. Aí é o feeling de cada um, né, man? Exatamente. Então vamos lá. Falei de duas, você tocou a Hyper Ballet, toca mais uma aí. Vamos lá. Mais uma, tá. Claro que, né? Se a gente estivesse aqui, por exemplo, se o Guedes estivesse aqui, fudeu. Você jamais teria lançado essa música. É, vai falar que é Deus. Não, mas ainda existe, né? Que o Guedes tinha o poder de persuadir. Bicho, fui eu que fiz essa mão. Essa aqui, ele ficou bravo. Eu ia ficar mais bravo ainda agora. Isso aqui eu peguei o CD na casa do André Matalon, ele me deu e falou, toca lá. Pleno sábado aqui, ó. Ok? Não saiu de Guedes, não saiu de outros caras, não. Da hora. É que eu poderia falar que na Warrior tocou também bastante tempo isso aí e tal. Mas eu não tinha sa... Na questão de o tempo... Não é o tempo que você tocou. Não, é que não tinha o... Quando chegou pra ele, essa música, chegou o CD 5. Que ano que é? Não existia o vinil. Ah, dois mil e... Não, 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 antes. Noventa e... Não, é dois mil, ó. Noventa e sete. Noventa e seis. Da hora. Um dia nós vamos fazer um programa aqui só dessas corra. Quem é que lançou o quê? Vamos fazer? Bixi. Não, vamos fazer? Vai ser da hora. Vai ser da hora. Vamos fazer? Vai ser da hora. Você vai trazer quantos e você bater? Esse é Funk Phenomenal. Eu comprei o single lá do Matalon e eu fui o primeiro a pegar. Depois chegou o Dun Temp, aquele que mandava isso pra loja e chegou depois do Dun Temp a música. Muito bem. Que foi uma coisa que explodiu em várias casas, né? Isso explodiu. Só pra uma referenciazinha. A Man Van Helden é um cara que nessa época ele não queria dinheiro. Ele queria fazer música boa, né? Depois ele deu uma mudada e tal. Os caras viram a chavinha pra ganhar dinheiro e eu fudeu. Não dá, né? Quer mais uma que você tirou lá? Não, por favor. Por favor. Várias, várias. Ó, tem um cara aqui pedindo Detroit Sandwiches. Que foi na Brother. Você trouxe ela? Essa eu não trouxe. Então pedindo pra casa. Não sei se é o mesmo cara que pediu aqui. Então não vai ter, Brother. Não vai ter. Mas é boa essa aí? Você quer que põe? É boa? Mas é boa. Oi. Mas é boa. Então vamos lá. Tem certeza? Você tem certeza. Pega a próxima aí primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui eu fiz, apesar do meu forte no seu drama base, mas a gente fez pegar lá na Broadway. Eu e meu irmão. Que o Deep Lick e o Ramilson deu na mão da gente. A gente conseguiu fazer um trabalho com essa música. Qual que é essa aí? É o Vanessa da Mata. A versão do Deep Lick. Não me deixe só o Deep Lick e o Ramilson Mário. Que da hora. Quem frequentou lá sabe que rolou, né? Que da hora, hein? E aí também já é um... Eu acho que é um prazer até dobrado porque é um artista nacional, né? Um artista nacional. Quer dizer, a gente participou muito dessa oportunidade de ver alguns artistas nascerem na produção. Exato. E porra, que legal que isso tem percorrido mais anos. E hoje a gente vê essa cena desse jeito. Essa música é legal que ela era a hit pro público mais adulto à noite e na matinê também, entendeu? Foi bem legal. Também tem esse lance, né? Conta aí essa experiência de tocar na mesma casa, mas em dias e horários diferentes. Qual que era a diferença? Pra galera que não pegou essa época, né? Como que era essa divisão? Na verdade, pra mim a divisão era só pra chetária mesmo, porque o som eu procurava fazer o mesmo. Por quê? Porque eu preciso educar o moleque, esse moleque que tá na matinê, ele vai ser meu público futuro. Eu tenho que educar ele de acordo com o que eu preciso pra noite. Então eu fazia o mesmo som. Fazia o mesmo rolê. Mesmo som. E você percebia que a galera que ia na matinê, ia à noite ou ia de sábado? Muito, muito. É mesmo? Que da hora. A gente tinha alvará pra 16. Menininha fazia 16 anos já, já tava no sábado à noite, na sexta. E também tinha as porra das permanentes, né? Tinha as permanentes. Lembra as permanentes? Já teve permanente, Andres, de algum lugar? Ia ter da contramão, mas ela fechou. Putz, permanente pra quem não sabe, por favor, Anderson. Ah, sei lá, era o VIP da época, um negócio assim, mais ou menos. Permanente seria o seu cartão de clube de fiel, né? Que você estava com a sua permanente e você podia voltar no clube ou pagando menos, ou às vezes entrando de... Se fosse gostoso, entrava de graça. Isso aí não tem a dúvida. A permanente, né? A menina chegava em casa e dizia assim, mãe, mãe, eu tenho uma permanente. Nossa, filha, que esse cabelo ruim. Não, mãe, não é dessa. Grande Rogerinho, muita matinê na footloose no Guarujá. É o Alessandro Gimenez que está dando uns toques aqui, tá vendo? Lembrando de você lá do Guarujá, que bacana, velho. É, foi lá que eu comecei, minha primeira casa mesmo. E o Ricardo Viana até falou assim, ó, eu tive o business card. O business card é coisa de... Isso, na Broadway não, né? Na Broadway tinha business card, é o cara inventando o nome aqui. Business card é o, né, tipo o cartão Platinum, né? É, tipo o cartão premier da Broadway. Esse é o Batendo Prato, Bantv, a TV da música eletrônica. Quero mandar um abraço aí pro pessoal lá da... Como que é o nome da TV agora, Anderson? Te falei, né? Ponta Negra. Aê, rapaz, tá pensando o quê? O cara aqui, às vezes, tem que... Pelo menos tem memória, né? Alguma coisa tem que funcionar. Vamos, então agora, Ponta Negra. Antes a gente, né, TV Mix Brasil passou a ser Ponta Negra. Então, Batendo Prato, segunda, quarta e sexta, meia-noite. Valeu, grande abraço a todos do Rio Grande do Norte. Olha, a música aqui. Que pediram aí. Aliás, essa aqui tá até em vídeo, ó. Dá até pra gente fazer, ó. Faz uns cortes, olha aqui, ó. Isso aqui é tecnologia. Aqui, ó. Ai, não tem, né? Puta que na merda. Peraí. Mentira, peraí, peraí, peraí que vocês vão ver. Isso aqui é rapidinho. Veja aí, Pérez. Pérez, ok, Pérez? Ainda não, Pérez. Agora vai, Pérez. Olha, Pérez. Agora vai, olha lá. Vamos ver aí. Que porra é essa desse vídeo, mano? Puta que na merda. Esse anãozinho aqui parece o anãozinho lá da Ilha da Fantasia. Com a porra do pepino. Por que ele tá com pepino na mão? Puta, né? Eu nunca tinha visto o vídeo, velho. Nossa, mano. Não tava perdendo nada. Olha isso. Aí, ó, aqui, ó. Helen Ganzaroli na banheira. Olha que da hora. A banheira do Gugu. Esse é mais um hit feito lá na Brother. Quem pediu aqui foi o Brother aqui. Vamos cortar aqui. Valeu, valeu, Pérez? Vamos lá. Vamos ver quem pediu aqui a parada aqui. Pronto, Brother. Já tocou aí a sua parada. É o seguinte. Ah, é outra versão? O Rodrigo Marques tá falando. É outra versão? É outra versão, Quinho? Ô, Rogerinho. Ah, eu comecei tocando essa aí. Eu tocava outra. Depois eu passei pra tocar outra. Depois tocou e tocou. Mas a que eu lancei foi essa primeira. O Vitor Soares tá perguntando. Era nessa época da matinê que o Rogerinho e o Quinho saíam da Brother de manhã e iam pra Santos? Apenas tomavam banho e já voltavam pra tocar na matinê? Sim. Rolava um rolê? É mesmo? Você continuava morando lá? Eu fiquei uns cinco anos morando lá e subindo toda a cesta. Nossa, mano. A gente dormia lá no chão, na cabine, velho. Tô ligado. Os perrengues, os perrengues. Vamos falar dos perrengues. Vários, vários. Fora as festinhas que você falou de garagem que a gente já se fudia pra caralho, né? Carregar aquela porra daquele... Mas lá na Broadway, como eu não tinha onde ficar aqui, a gente pegou... Era muito divertido que tinha uma galera de Atibaia, era tudo meio que um catado, assim, sabe? De funcionário. Tipo... Tinha eu e meu irmão da praia, tinha uns caras de Atibaia, tinha uns caras de Campinas. Tipo, era albergue. Ah, tipo um albergue. Ninguém tinha casa pra voltar. Falava isso, albergue da Broadway. Ninguém tinha casa pra voltar. E quem tava lá na noite também não queria ir embora, queria ficar lá porque era muito contagente. Era tipo uma família, era legal estar ali. Aí acabavam as festas, a gente ficava lá trocando ideia, tinha uma piscininha pra tirar uma onda no outro dia, camufladinho, né? Ele falou aqui que é outra versão, é Crafty Cuts. Enfim... Rolou a música aí, irmão. Depois você pede pra mim outra versão que eu te passo. É só isso falando aqui. Ô, Rogerinho, a gente falando no lance de família aqui, a galera dormia na Broadway. Vamos cortar aqui, pode já colocar aí a próxima, fica à vontade, fica à vontade, já colocamos. Cara, o lance de família, quando rolou essa parada de você decidir que essa seria a sua profissão? E teve apoio de pai, mãe? Do seu irmão, que no caso não seguiu. Ele chegou a falar, você para com essa porra, não vai dar em nada? Exato, não tive apoio nenhum. Nenhum? Nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. Eu fui lá. Por que? Isso aí não vai dar. Ah, não dá. Eu também no paralelo, eu gostava de jogar bola. No caso, eu jogava lá no Santos e tal. Meu pai queria que eu seguisse. Você jogou bola, velho. Poderia ter sido o Neymar, hein, cara? Não tanto, mas eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu fui muito feliz e sou até hoje por tudo que eu fiz, cara. E o lance do futebol, eu acho que tem a mesma parada do lance do DJ, cara. Poucos ganham milhões e muitos ganham reais. Até hoje a gente brinca um pouquinho, porque aí estava no sangue e gosta. Mas o que a família queria era para seguir nesse... Como a gente é todo torto, já veio para outro caminho. Lógico, lógico, lógico. Mas eu acho que foi bom você não ter ido para o lance de futebol, porque futebol é muita mulherada, muita bagunça, não sei o que. Ô, deixa eu dar um negócio aqui. Tem aqui, ó. Eu lembro uma vez que eu fui buscar um disco para o José, o Rá tiras, que ele tinha e que vendi para ele quando eu trabalhei na Updance. Rogério Ferreira Dante, você lembra disso? Buscar um disco para o José? Ô, Rogério, você que vendeu para o Uquinho aqui ou você comprou? Conta aí a história aqui. Porque aqui no Batendo Prato o Nego já falou que emprestou o disco e o Nego cobrou na cara larga porque não tinha emprestado porra nenhuma. É, exatamente. Aliás, tem histórias assim, suas também, de pegar disco emprestado e não tocar, ou tocar e não devolver ou não? Quem que tomou? Todo DJ tem um disco que não devolveu para alguém. Acho que eu já peguei um monte de alguém. É mesmo? É. Se eu falar um só, vai também pegar um monte de meu. Se for contar, os caras não saem daqui hoje, mano. Não, eu falo, eu falo, até hoje, álbum duplo do Inner City que tem United do Tom Hoppings e está comigo. Não vou devolver nem fudendo, Tom. É isso aí. Não é? Pelo menos eu sou, né? Ah, qual o problema? Ah, eu não é. Quem tem? É foda ali. Álbum duplo, embaçado. Tenho várias aí também de outros casos que eu não posso falar porque não é tão amigo assim, aí os caras vão me querer cobrar. O pior é o que eu tenho uma história. Vou ter que devolver. Chefe, o pior é o que eu tenho uma história que se eu falar, ninguém vai acreditar e eu te conto em off depois. Mas é um cidadão aí, famosão, que tocava um disco que eu peguei, emprestei para ele e ele tocava com o Fox, o Boeing. Então eu tenho um camarada aí, mas eu não posso falar que ninguém vai acreditar. Ele é super estrela. É mesmo? É, pula essa parte que o programa é do nosso amigo ali, ó. Puta, merda. É, é o cara que tá aqui dentro ou não? Não. Ah, então tá. Ele já veio botando o prato, mas ele não tá aqui hoje. Ai, 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 ó. Mano, ó, você vai achar que é brincadeira, né? Vai achar que é brincadeira, certo? Olha quem é que tá aqui no chat falando. Você não sabe como eu procurei essa porra. O Tom tá aqui no chat. Puta. Ei, Tom, esquece, ele tá fazendo as séries dele lá. Perdeu o Playboy. Esse aí não vai tá nas séries não, hein, Tom. Puta que pariu. Oi, não faz, não pode falar as coisas, o pessoal tá aí, pendo. Os caras tão online. Ih, é foda. Ó, e essa música que você tá tocando, o que que é, Rogerinho? Puta, isso aqui é o Joyce, que isso aqui é o Marcelo Orbit, que agora é DMS, é isso? É, Marcelo DMS. Ele pegou o disco e me deu. Puta, é muito legal. As duas faixas são legais. Essa daqui eu também fiz estourar lá também. É um som que é até difícil, né? Sim. Que é só sax. É só um meio groveado de cara meio, né, estranho, né, que gosta. Ó, relaxa, fica de presente, você pode, aí. Aí, Tom, valeu. O Jason Braly e o Gótico, o Azuzinho, também pode ficar com você, viu, japonês? É, você pensa que eu sou trouxa. Tá vendo? Já tinha uma na manga, vai. Foi e voltou. E depois nós temos umas outras aí, mas deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto, já. Bom, é o seguinte, foda, hein? E aí, aí você falou que não teve apoio de pai, mãe, ninguém e tal, mas você seguiu e tchau e besta. E quando que rolou o viés da história, né, o reconhecimento? Porra, olha que legal, filho. Nunca. Nunca? Até hoje? Nunca sim, eles. E o... Não é isso que eles queriam muito, né? Tudo bem. Ainda levei o caçula e... Isso que eu ia perguntar, isso que eu ia perguntar. Você tá perdoado por isso. Aí que eu acabei de... Agora, isso que eu ia falar. Velho, você tá perdoado por isso, mas aí o caçula foi na tua onda. E aí, sei, o coitado menino. Fala aí, caçula. Vem de achar até bermuda pra vir embora, pra cá. E aí, saia pra jogar bola, saia de casa às 10 horas da manhã, vou jogar bola. Ia aparecer segunda-feira só. Eu já tava aqui. Você chegava... Que saia, eu subia na sexta, né? Aí ele vinha no sábado, ele saia pra jogar bola, vendia meião, calção, ia lá pra rodoviária. Quando eu ia chegar às 5 horas da tarde, o menino tava lá na broda. Quando é o Quinho... E pro Quinho aprender a tocar? Ele fazia um looping, assim. Ele chegava às 5 horas da tarde, ele ficava lá comigo e tal. Aí abria a noite. Ele bem novinho, ficava lá escondido vendo. Só que aí terminava às 5. Aí eu ia dormir. E ele ficava lá, eu ensinei assim, ó. Eu ensinei meu irmão o seguinte, ó. Isso aqui serve pra isso, isso aqui você faz assim, ó. Eu não fiquei lá com ele, ó. Um, dois, três, quatro... Não. Ele se matou sozinho. Que da hora. Deixei ele lá. Aí ele fazia um looping, acabava às 5 horas da manhã, eu deixava ele treinando na cabine e ia dormir. Eu acordava uma, duas pra matineira e tava lá indo. Mas é assim que é pra ele, é assim que é legal. Comente essa foto, por favor, aqui. Vamos lá, põe na tela aí. Olha só. A foto de família, né? Olha aí, que delícia. Olha só. A foto é... Você gosta de bagunçar com a vida dos outros. Casos de família, exatamente. Olha assim, ó. O Irã, cara de Bom Dia de Nenê, né? E os cabelos. E o cabelo do Quinho é o melhor, mano. É o melhor. Mas é fase, né, cara? É fase, da hora. E o DJ Rogerinho, olha que da hora. Imagina, 15 anos atrás, 20, sei lá. Você tá naquele Metromix também? Tá, não tá? Tô. Puta, mas ali tá todo mundo zoado, né? Tá todo mundo zoado. Nossa senhora. É melhor eu não mostrar aquela. Não, aquilo lá tá tipo colete de forrozeiro. Ó, mas para aí. A gente passou por umas épocas também, foda, hein, mano? É o preço de você querer andar um pouco na moda. Um dia fica mal, né? Por quê? Não, mas você vê as calças. Nem pôr, as calças. Bicho. E ali na cabine da Broder não tinha como, porque o bagulho era no meio ali, né? No meio vazado. Era só um mármore, via as pernas, via tudo. Não tinha jeito. Você lembra de algum mico que você pagou fora o lance de roupa, de vestimenta, de tipo, qualquer outro mico e tal? Mico lá na Broder? É, mico, sei lá, de... Ah, eu lembro que tipo, pela empolgação, aí você tá lá, 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 lá. Porque os discos ficavam atrás de mim. Os decks estavam aqui e para eu pegar, tinha um vidro, para eu pegar os discos, estava... Aí eu virava, pegava, aí colocava e, meu... Fiz assim, ó. Ufa, tirei. Lá, qualquer suspiro era, vai, ou para o bem ou para o mal. Pode crer. Não tinha essa. Isso aí foi onde eu tirei, a música estava tocando, o bagulho bombado. Foi foda. Não foi legal. Esse aí ainda é um mico... Esse aí ainda é um mico... Esse é um miquinho. Mas tem gente que não fala que nunca fez e já fez. Tem que reconhecer que já deu essa daí, já. Puts, aqui vamos ver se é verdade esse lance aqui, ó. A mãe e o pai queriam que ele fosse cabeleireiro, chegou a cortar o meu cabelo? Verdade. Você foi cabeleireiro também? Não, eu ficava brincando lá. Olha aí, olha essa, essa não sabe, olha, batendo o prato a minha cultura. Eu só sabia fazer um corte, fazia a franja e deixava o rabinho, mano. Era homem, mulher, era... Era todo mundo igual, velho. Mas eu gostava assim. Da hora, da hora. Que legal, velho. Caramba, de onde esses caras tiram essas ideias aí, mano? É que os caras sabem tudo. Os caras já sabem que o programa não tem falta, o apresentador é um bosta, entendeu? O outro é do caralho, então os caras têm que ajudar aqui pra dar uma força aí. Ó, contem mais, contem mais aí, por favor. Depois, mais conteúdo, que da hora. É a expressão do momento, geração de conteúdo. Ah, esse é meu parceiro, assim, de... Tipo, aquela idade de 13 a 17 e ir pras baladas juntos. E junto, da hora aí, também cortou até o cabelo, velho. Caralho, é isso aí. O Antônio Vitor tá dizendo, eu tenho esta no Festa Broadway? Você tem esta o quê? Você tem o CD? Você tem a música? É isso aí? Tem o CD? Se tiver algumas fotos aí, meio cabeludas... Ele deve ter o CD, né? Pode crer. E era um lance também legal, né? Assim, é... Não sei pra você, claro, mas... Saíram naquelas tirinhas da DJ Sound, na época, né? Que não existia toda essa mídia, né? Era um negócio, porra, legal. Aí depois saí em capas de CD, em capas de disco. Mesmo assim, a mãe não deu um braço a torcer? Deu, 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 deu. Ah, errou. Começou a ficar famosinho, agora tá bom, né? Os primos já falando, ô, tia, quero ir lá na Broadway. Fui lá, viu o Rogério. Aí já começa a família, já dá uma forcinha. É, porque 18 anos tocando lá, velho, porra, você pegou várias gerações, né? Várias, porra. Várias gerações. Você, você, você... Fala dessa música que você tocando primeiro. Essa é um housezinho que eu tocava todo sábado. Eu tinha um programa rádio DJ lá na 97. Legal. E eu, quando eu descobri ela, é uma das preferidas. Eu tô tocando porque, assim... Boa, boa. Não, mas... Eu adoro ela, assim, né? É, essa aí. Foi um grande hit da Broadway. Não, mas nem precisa. Isso aí é música que você gosta, né? Que eu gosto muito e eu tocava todo sábado lá. Depois das 4 da tarde. Bonita. Isso, tocava na Energia no... Na Energia, não. Na Energia 97, no programa rádio DJ que eu tinha. Antes do Mark. Antes do Mark. Tinha o Guedes, era eu e o Mark de sábado. Mudou alguma coisa hoje em dia, né? Show de bola. Show de bola. Então, aí... Eu tava falando o que mesmo, Anderson? Você lembra? Que ele ficou 18 anos e formou várias gerações lá. Tem algum... Aqui é o nosso lembrador aqui. Show de bola. O lembrador. Tem algum lance que você já presenciou? De pessoas que, porra... Conheci minha mina lá. Fala. Casei. Fala. Tipo... Já tocou pra alguma filha desses caras? Tipo assim... Fala. Fala. Até hoje. É da hora, né? Quando aconteceu. Caralho, menino. Fala que... Não vamos falar isso aí porque eu tenho filha. Pelo amor de Deus. Mas o foda é quando a gente vê as menininhas ali na frente e a gente fala... Caramba, menino, não pode assim com essa idade. Aí a gente fala... Caralho, é filha de um amigo meu que eu tocava aqui. Eu lembro do cara empuxando a mina ali na caixa. Olha aí o que nasceu. Olha isso. É fogo, né? E a gente permaneceu muito tempo e as pessoas crescem, né? Amigo meu, eu tô mandando minha filha aí e tal. Vai curtir a matinê. Na hora que você vê a filha, eu falo... Putz. Deixa eu ficar quieto aqui. Já entrou já. Beleja. Vou olhar pro outro lado, hein? Ai, cara. Olha que legal aqui, reconhecimento. Olha aí, o Leandro Araújo tá... Quando eu comecei a frequentar a balada, eu era pacoteiro, deve ser empacotador do supermercado, né? Pacoteiro, tá certo? Não, acho que é empacotador mesmo. Ainda bem que você saiu dessa profissão, amigo. Eu era o empacotador do supermercado Simônica, deve ser isso. Esse é o nome do supermercado. É isso mesmo. O Rogerinho entrou lá, parecia que eu tinha visto o Pelé. Nossa! Vai vendo, vai vendo. Ô, louco. É que você, pelo jeito... A gente não sabe se você bate bola como o Pelé batia, mas a gente sabe que você bate bola muito bem, né? Na, 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 nos Paranauê. A gente sabe que você gosta do bagulho. Fala pra ele os bons tempos de Atlanta e São Caetano com o Rodrigo de Pali. É isso aí? Legal. Também conhece os caras? Ô, parceiro meu. DJ também. É, o... Uma casa que a gente tinha lá, o Atlanta, lá no Shopping São Caetano. O Luiz montou lá, né? Que antigamente... Era o Colúmbia, aí... Pararam com o Colúmbia e o Luiz fez... Tinha o Atlanta em Atibaia. Inclusive o Willy era residente. O Willy tocava lá? Aí a gente fez o São Caetano, aí eu fui... Como eu tocava na Broder de sexta e sábado, aí tinha a domingueira, aí eu comecei a fazer as domingueiras. Foi uma época bacana. Muito bem. Depois eu saí, deixei meu irmão lá. Cara, nós ainda estamos na Broder, porque são 18 anos de história e tal, tal, tal. É o que mais tem, por falar de Atlanta. Mas aí depois a Broder saiu lá o cirquinho, entrou na piscina, você ficou lá até que fase? Eu fiquei de 2000 e... Não é 2000... 91 a 2007, acho. Bastante tempo, mas quero saber assim, da estrutura da casa, era o cirquinho, depois a piscina... Depois aí virou, aí mudou, né? Porque eu não conhecia antes, eu só ouvi falar, né? Porque eu morava na praia e não conhecia o cirquinho, nada. E quando eu vinha pra São Paulo, eu ia pra Playboy, que eu gostava de ver o Cuca tocando, entendeu? Quando eu cheguei já tinha o formato, da piscina e tudo. Tinha duas pistas, tinha o rock, aí a gente... Foi a primeira casa a ter, tipo, dois ambientes, né? Que legal. Porque o Luiz começou a trabalhar isso, né? Inclusive, dois, três ambientes. E o início da piscina, a galera, pulava. Sério? Tipo, no meio da noite não, porque ia estragar a festa, porque pulou, o segurança foi pra fora. Mas os caras dançavam a noite, tendo a hora de ir embora, tá faltando quanto tempo pra acabar? Pulava. É, mas se você... Não tem como não pular. Se você for perceber, né, tem uma piscina lá pra quê, porra, né? Eu acho que as pessoas pensavam assim, né? É. O ruim é pra ir embora depois, né? Tudo molhado. Os caras e meia, né? Tá vibe, não sei o quê. Da hora. Então, e aí? O que que rolou depois? Você teve essa fase... Acho que você pegou essa fase também. Ué, eu vou falar DJ's Party, que eu acho que foi uma festa que acabou pegando bastante na Toco. Mas era uma festa normal de todas as casas noturnas de convidar DJ's. Você passou por essa fase também? Passei, inclusive eu fiz, eu toquei na Playboy, toquei em vários lugares, até na Toco eu cheguei a tocar. Você tocou em alguma casa que você falou, pô, eu quero tocar lá, quero... Eu quis tocar e foi um dia que eu mais tremei na base, mas eu consegui tocar. Por que que acontece essa merda, né, velho? Caramba, eu peguei a Toco lá, o Mark, jogando a bola, o fino da bola, ele... Ó a residente da Toco, no Martinet. Mark e o Barney, com menos toca-disco. Aí eu fui lá fazer uma visita, né, e os caras colocaram pra tocar. Você pega aquela Toco da... Minha pista perto lá da... Minha pista da Brody. Exato, exato. Perto da Toco, aquele mundo, mundo areal de gente. Falei, nossa, velho. Aí deu aquele pânico, mas vamos enrolar. Mas peraí, eu falei num momento, eu falei, peraí, eu tô aqui na Toco, mas eu tenho que representar as pessoas que acreditam em mim lá da Brody. Não posso dar mancada aqui. Falei, então vamos que vamos aí. E aí? Aí rolou, rolou, mas também... Mais uma, não, só uma só, tá bom. Essa aí já suou a tanga. Só essa, tá bom, chega. Já chega, chega. Não, não tem mais uma, não. Mas sempre dava essas tremidas, né, meu? Esses derraminhos, né, velho? Que foda, né, meu? Eu não tenho problema nenhum de falar, dava mesmo. Não, mas porra, é normal, é normal de ser humano. Não tenho problema nenhum de falar que Sam Bay pra caralho já na minha vida, meu. Hoje em dia, acho que nem... É automático. A gente quer, não sei se... Não existe essas coisas mais de Sam Bay e tal, mas já na minha vida bastante, cara. Sem problema nenhum. Porque eu sempre fui atrevido, eu já, meu, eu quero colocar a música aqui, às vezes nem pegava o fone, já soltava em cima e vou buscar no ar mesmo e vamos aí, meu. Pode crer. Eu não tinha medo não, entendeu? Por isso que quem corre risco, né, acaba, né? Acaba se sucedendo ou se se foda. Não, não tem. Mas graças a Deus... Se sucedeu mais. Tive mais sucesso do que foda. É isso mesmo, é. Não, o lance de... O que eu acho legal, mesmo que você tenha sido radical, mesmo saindo errado, eu acho que a autenticidade valeu mais. Eu acho que... É verdade. Não é? O problema é quando é ao contrário. Quando o camarada tá fazendo de mentira e acha que tá enganando. Aí tem que apanhar, né? Aí tem que apanhar, né? Aí tem que, né, porra, aí é que é foda. Porque quando o cara tá lá, puta, tá errando, mas tá procurando, porra, legal, meu. O cara é, ó, o cara é peitudo. Não foi cuzão, não cortou, não fez nada, né? Agora o foda é quando o cara tá fazendo de mentira e acha que... Aí não, né, coisa é. A gente não engana, não, né? Ó, e é tão legal essa parada, porque olha só. O cara tá falando assim, ó. Eu vi o Rogerinho fazendo isso com Crystal Waters, Gypsy Woman, e Depeche Mode, Strangelove. Ou seja, o cara sabe até a virada que você fez. Várias eles lembram que eu fazia. Que da hora, né? Olha só. A versão do Depeche era blend mix. Eu soltava o Crystal Waters de canal aberto, assim, ó. Abri... Aquela batida... Até o vocal, até entra a música. Da hora, mano. Tipo três com quatro com um passo. E as pegadas, né, velho? Só pegada. Acaba uma história, começa outra história, o bagulho acontece, né? Ficava o sábado inteiro. Ia lá na loja comprar disco, aí até esperando ficar... Lógico. Dormia lá. Lógico. Ficava o sábado inteiro e saia nas pegadas mesmo. Da hora. Ó, o César tá falando aqui. Eu lembro do Wilson, da Playboy, falando pra gente lá na Brody, que tinha um moleque arregaçando tudo. Ó, vai vendo. Vai vendo, vai vendo. Então, aí você falou da Toco. Teve mais alguma outra casa que você queria? Overnight? Overnight eu queria, queria. Cheguei a tocar. Caralho, né? Mas lá eu já tava mais seguro. Overnight eu toquei de boa. Toquei até no aniversário do Overnight. Toquei algumas vezes. Playboy também era legal. É, o Playboy é o lugar que eu mais frequentei, assim, né? Tipo, até antes de eu tocar na Broadway, eu vinha pra Playboy ver o Cuca tocar. Ó, que legal. Isso que eu ia falar. Você tem essas referências? Você tem alguma referência? Eu morava lá na praia. Foi um cara que mais me inspirou, assim. O Cuca? É, o Cuca. Boa. Eu vinha toda sexta-feira pra ver ele tocar. Que não é o cara só da mixagem, né? O cara da... Ele tinha um lance de produção. De tubo, né? Ele tocava com três toca-discos, assim. E tipo, com uma mesa, assim. Ele fazia os remix na hora. Colocava a capela daqui. Você não via onde tirava. Aí eu ficava em cima, assim. Eles não queriam saber de curtir a fé. Só ficava olhando eles tocarem. O Sim, o Glaucio. Eles mandavam muito bem. Foi importante pra mim. Lógico. O César tá falando o negócio aqui, ó. Ficava na escada só olhando. Mas isso é que é legal, né, César? Ficava na escada só olhando. Mas o que era legal também era... Era da gente ver os DJs, né? Que sabia que os caras iam zoar, né? Se você... Pô, se você ver o Mark, sabia. Puta, o cara vai zoar. O próprio César também toca pra caralho. Tem alguns caras que você ia e você falava... Olha aí, ó. Falando do Cuca, né? É isso aí, hein? Show de bola. Falando do Cuca aí, ó. E era legal ir ver os caras, né? Porque sabia que os caras iam... Muito legal. Fazer um lance. E hoje tem aquilo que você falou. Tem oito horas de festa, tem oito horas no Railap e ninguém faz um décimo da porra. Agora você tocou no ponto. Até eu gostaria de ir pra eu aprimorar, pra eu ver o que tá acontecendo. Eu gostaria de ir ver os caras tocar como referência. Mas eu não consigo. Exato, exato. E não é falando mal, não é falando mal. Não tô falando mal, meu irmão. O irmão toca lá, é residente, toca uma hora. Eu não consigo ver meu irmão tocar, ele desempenhar. Se você tocar uma hora... É verdade, você não consegue. Não consegue, nem ninguém consegue. Não adianta falar. Exatamente. É bom pra quem é produtor. Vai lá, apresenta as faixas deles. Iis... Já vai com todo o... Exato. Com todo o Tomorrowland que tem atrás, né, meu? Que é fogo, é papel subindo, é caravana. Aí, tá ligado? Aí vai. Bolo. Jato na casa. Tem bolo. Jato, é um monte de acessórios que tem que a gente não tinha na época, né, cara? Não tinha, nem fudendo. Hoje em dia, os caras têm vários acessórios, né, velho? Hoje os caras, né? Os caras passam no sex shop antes... Voltando a o... Voltando, eu não consigo ter uma referência... Hoje, uma referência. Pô, vou lá ver tal cara tocar. Não dá, velho. Não dá. Por exemplo, como que eu vou lá ver o Bannis tocar a noite inteira? Olha o Nailão, aonde? Nem em casa, né? Eu tô tocando, mas... Aprendi muito vendo o Rogério a noite toda no cantinho da cabine. Foi minha verdadeira escola. Vitor Power dizendo. É isso aí, Vitor. Realmente. Ah, esse é um menino que eu tenho orgulho de ele ter participado lá de muito tempo comigo lá, o Vitor. Inclusive, eu coloquei... Falando lá do Atlântico São Caetano, eu coloquei lá. Um menino que tá muito bem hoje. Merece tudo que ele... Você lembra de alguns caras que ficavam atrás da cabine olhando você e depois acabaram se tornando DJs e tal? Lembro, tem vários. Tem vários, né? O Mário... Não que ele ficava vendo, mas o Mário é uma pessoa que gosta muito de mim. Aliás, curtiu pra caralho. Ele frequentou, é. Ele falou aqui no Batista. É um cara que eu adoro ele, sim. Mesmo quando ele já era famosinho, já tocava os Drummond Bates com o Mark, ele sempre contava de folga e ia lá ver a gente. Ele sempre gostou. Porque ele frequentava a Brother na fase dele, né? Teve vários. É que os neurônios atrapalham um pouco, mas... Rodrigo tá dizendo o seguinte aqui, ó. Rogerinha é a minha referência. Hoje tá só alfinetada aqui. Hoje tá só... Hoje é... Como que é o programa de alfinetada? Só polêmicas. Só polêmicas. É o Esper. É o Esper. Hoje é batendo o prato, oferecimento do Esper. Esper. Rogerinha é a minha referência. Quando eu ia lá na Brother, eu pirava na música, parava na cabine e queria saber na música. Os caras já davam logo a capa na mão. Nunca teve regulagem de som nenhum. Ah, mas ali, né? Olha ali. Conhece aquela pessoa ali. E aí? O que que deu? Ele já saiu. Eu só embaçava com os caras. Eu falava, ó, tô pega, mas não dá pra ninguém, hein? Ah, é? Já rolou alguma vez isso aí? Já, já. Puta, meu. Mas eu nunca gostei muito disso, não, cara. Acho que a música tem que dar pra todo mundo. Aí vamos tocar essa porra aí e vamos aí, cara. Não existe você fazer uma música pra uma pessoa só, mas... Infelizmente, ou felizmente, é assim, né? Era, né? Hoje em dia não tem essa de... Hoje em dia não tem mais. Hora de truque. Mas hoje eu acho que com o advento da internet, que acaba facilitando muito, né? O cara sabe a versão que você tá tocando, o remix que quem fez, se o cara foi no banheiro na hora que ele tava produzindo ou não e tudo mais. É o Shazam e os Kambau. Eu quero que se foda quem produziu, quem é o nome da música. O Ilia tem até uma... Eles zoam comigo aí, porque eles zoam comigo, porque eu tava tocando uma música. Eu falei, da hora essa música, né? Mas era eu que tava tocando, eu não sabia. E ele perguntou pra gente, que música é? Que música é essa? Ele tá ao topo. Pô, do caralho é legal, tô tocando, que legal. Exato, exato, exato. Então eu cago e ando. Por isso que eu tenho aqui o Anderson Farias, que conhece de música. Alguém tem que conhecer de música nesse programa. Anderson Farias, que música é essa aí? Não sei. Sinceridade hoje, é um programa de sinceridade. Muito bem, hoje é um programa, exato. O que é isso aí, Rogelinho? Isso aí é o início da minha experiência com produções, né? Bem cru, assim, que a gente fazia em casa. Eu e o MC Jack, né? Ô, da hora! MC Jack. MC Jack, mano. Esse aí também é um que eu devo bastante. Me ajudou muito e foi meu parceiro de antigo, cara, assim, me ensinou muita coisa. Você tá vendo? Se eu tivesse mentido, se eu tivesse falado, eu conheço essa música, aí não ia conhecer não, bro. Tá vendo? Eu ia sempre andando embora. A gente fez alguns sons juntos e tal. Da hora! O Jack me ajudou bastante. Ó, e eu não sei se na época isso foi divulgado ou passou, mas jamais iria imaginar que o MC Jack teria feito uma música dessa aí, por exemplo, né? Fez várias. Legal, cara. Na verdade, quem fazia... Tem muito cara que fala que produz e não produz, né? Quem fazia era ele. A gente batia uma ideia de que seria legal, dos times e tal. Você ia dar umas ideias, mas eu nunca cheguei a operar, entendeu? Que da hora! Que é uma... Não, da hora, da hora! Eu falo a real, não tem meio termo comigo. É o arquiteto. É o arquiteto. É o arquiteto que demorou um tempo no sul, Jack. É, é isso. É, ele tocava... É, ele tocava... Uma vez foi o Eric pra lá. Verdade. Ele era a residente da Rivagem. Pode crer, pode crer, pode crer. É verdade, ele tocava lá. Eu tô fazendo muitas... Uma... Tô lembrando dele da época de... É, do hip hop. É que foi a origem dele, né? Verdade, é verdade. Arrebentou lá. Falando nisso, ele já veio aqui? O MC Jack vai vir, vai vir. Ah, legal. Conheci ele num ponto de ônibus, eu indo trabalhar no sacolão e ele com o Gemini MX 2200 no braço. Aí sabe aqueles papos, né? Hoje eu detesto isso, mas eu cheguei lá. E aí, você é DJ? Eu também sou DJ, né? Enfim. É que hoje é assim, né? Os caras olham o seu computador. E aí, beleza? Também tem um Mac desse aí. Ó, meu, foda-se, meu. Não perguntei porra nenhuma, né, meu? Os caras estão lá. Não é verdade? Tem um igualzinho seu. E aí, mano? Ô, chefe, eu nunca vou falar pra quê? Ô, chefe, eu nunca vou falar isso pra você, eu nem tô vendo se esse computador é um Mac, meu. Como é que eu vou falar que eu... Esse computador aqui é o seguinte, Anderson, você não tem porque ser meu. E eu sei que... Ô, Rogerinho, mas então, o que que tava falando mesmo, Anderson? Produção. A produção dele com o MC Jack, que é essa música. E você tem mais produções no seu cartel? Ó, UFC aqui. Daí, na verdade, teve um projeto em 2000, que foi a Paradox, que aí encabeçada pelo Short e pelo Guedes. Muito bem. Convidou um time de DJs pra fazer uns sons. Short, pra quem não sabe... Short... Irmão de um cara que veio a ser muito famoso depois, foi comentado aqui hoje no programa e é um cara famoso. Então eu vou colocar a faixa que eu fiz com ele. De nome Guilherme, que você supõe que... Né? Veja... Vamos lá. Aliás, aqui foi um... Os caras já... O cara falou hoje em mashup, ó. Os caras já fizeram ali uma pegada ali, ó. Disco Inferno. Aí, ô, você não sabe o nome da música, porra? Aí, ó. Aquele samplier eu sei, mas que era música, que é essa eu não sabia. É que eu queria saber se você era um cara autêntico aqui. Ah, você acha que eu vou mentir pra quem mentir esse programa, fica louco. No caso, a primeira produção que deu pra vender assim pra fora, dentro desse projeto da Paradox, foi essa faixa que eu... Que ano era? Dois mil. Dois mil, porra. Que legal. Eu fiz com o Tchorta e com o Gui Borato, né? Eu fiz no estúdio lá da Paradox. Fui dando as referências, lógico que eu não operava, né? Fui passando as referências do que eu achava bacana, que eu queria fazer um house. Vários caras fizeram outro som. Eu tava tocando hard house na época. Eu fui o único que fiz house, entendeu? Zé Pedro fez música. Vários caras fizeram uns marcelinho. E eu quis fazer house, porque eu gosto muito de um som mais house. E aí tem o vocal da, acho que é da Marion Kaye, e aí saiu esse som. Muito bem. Show de bola. Ó. E desse projeto foi a única faixa que foi vendida pra uma gravadora na França. Ó que bacana. Foi a AKG. Saiu o single, saiu o videoclipe. Então isso em dois mil eu consegui fazer isso. Dois mil em dois mil. E aí, você não seguiu na lança da produção, Bruno? Então, esse é um dos defeitos de eu não ter progredido na minha carreira, que eu sou meio... Não sei se vagabundo... Não, mas peraí, 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 vamos voltar aqui. Eu sou vagabundo mesmo. Não, vamos voltar, peraí. Como assim não ter progredido na carreira? Caralho, tá aqui, todo mundo... De produtor. Sim, mas eu digo que a gente tá num tema de produções, né? Eu realmente não segui. Você não seguiu na produção? Não segui. Com as ideias... Tenho vontade, muita. Nunca é tarde, porra. É verdade. Tem curso aqui de produção? Tá na promoção? Tá na promoção, mas vou fazer matrícula aí já já. Pega o cheque aí, menino. Não, mas é legal, porque você tem várias ideias, porque você já trabalha faz o maior tempo, tu música às vezes... Lógico, lógico, lógico. Então, acho que dá pra fazer alguma coisa. Sim. Meu irmão tá até um pouco avançado na minha frente sobre isso, mas eu acho que seria bacana pra mim, né? Mas de repente você vai ter uma parada de vocês dois, hein, velho? Seria bacana fazer. Eu acho que tudo que eu já fiz como DJ, isso me falta. Uma outra coisa que eu acho que faltou pra mim, não deslanchar mais, foi eu não ter uma pessoa pra cuidar da minha carreira, entendeu? Isso faltou muito pra mim. Eu acho que, de certa forma, não sei se você vai concordar comigo, também o Ilia tá aqui, eu acho que a gente não... Não sei, eu acho que a gente não acreditava que isso iria se tornar o que se tornou saco. É, não dá, não dá pra falar. Porque pra gente sempre foi uma diversão fazer aquilo ali. Era o trampo, mas era uma diversão. E eu costumo brincar pra algumas pessoas que onde entra o dinheiro, fode. Vou tentar explicar. Eu, de repente, tenho talento pra fazer alguma coisa, você tem talento pra fazer alguma coisa. Mas nós não temos o talento de divulgar, transformar isso em dinheiro, transformar isso numa potência. E aí você tem os caras do marketing, os caras do planejamento, os caras da gestão que conseguem fazer isso. Exato. Então eles não precisam de você produto, eles criam o produto, seja verdadeiro ou não. Exato. Então eu acho que a gente... E, de certa forma, se a gente for olhar pra esse lado desse cara, que é o empreendedor do mentiroso, ele vai falar, pra que eu vou pegar o Rogerinho, que é um cara já conhecido, um cara que não vai me ouvir, um cara que não vai aceitar soltar foguete enquanto tá tocando. É bem assim. Pode ser. Então eu acho que a gente não acreditava nesse negócio. Eu lembro uma vez, Caveira. Caveira, lembra do Caveira? Caveira. Ah, eu sou o empresário do Marco Antônio. A gente tava risada. Empresário, ele tá louco, mano. Empresário, né? E depois a agência, né? Agência. Até que foi a primeira e ninguém levou a ser. Aí depois a agência. Ô, Marco, você não quer tocar numa festa? Ah, liga lá pro Paulinho. Paulinho, que tal de pôr. Oi, Paulinho, tudo bem? O Marco, não sei o quê. É, R$1.600. Caralho, ele tocou na escola a semana passada por R$80. Não, mas agora é R$1.600. Então a gente não acreditava nessa parada. Não é? A gente não acreditava. Eu acho. A gente não media muito grana. Era mais pro prazer e tá ali atuando, né? Não tinha quem cuidar. Tipo, eu ia cair lá na frente. Eu posso, né? Foda, né? Batendo o prato hoje com a plateia. Que sensacional. Palmas aí, plateia. Palmas, palmas, palmas. Aê, caralho. Hoje tá foda aqui. Muito obrigado. O Leandro Araújo tem uma pergunta aqui, Rogério. É o seguinte. No último CD da Brother, saiu um som chamado Feeling. Tinha samples de Kuxin Haidu. Tá perguntando se é seu esse som? Não, não é mesmo. Não é não? Não é o amigo? É isso aí. O Feeling é da gravadora do DJ Tragic. Ah, é? É de fora. Muito bem, muito bem. E os piratinhas rolavam lá na Brother? Ó, chefe. Pô, é essa, mano? Você não falou que tá com fome? Caralho, quem falou que tá com fome, eu errou. Porra, velho. Caralho, esse é demais. Caralho, velho. Outro bicho louco, mano. Caralho, ele, velho. Estamos aqui conversando, o cara vem com um saco. Produção, mano. É um saco de biscoito, velho. Produção, caralho. Caralho. Olha só, mano. Dá hora, hein? Dá hora, hein? Ó, você aí que fica no YouTube aí, falando que o programa é do caralho, não sei o quê, vê se manda uma paçoca pra cá, ó, porra. Qualquer coisa aí, manda aí um biscoito. Já que você gosta, então prova que gosta. Caixa postal, djban.com.br, vê aí. Manda os meus cuidados. Se eu ver, eu trago pra cá. Ô, Anderson. Pergunta aqui que tem tudo a ver com o programa, né? Você sendo cego, como é que você vê a validade de um produto? Camila comprou isso aí num quiosque hoje, da tal empresa aí, não sei se tá bom. Ó, dá hora, hein? Não sei se isso aqui eu vou pegar, hein? Dá hora, hein, mano? Hum, não tem um chocolatinho, não? Rala a banca aí, que não vou ficar que você saiba. Na bala você vai pedir pro feio, que o feio é o cara do ponche das balas. Não, ó, devolve aqui, ó, com ele não. Dá hora. Pior que eu pensei, sabe o que era o quê? Um saco de dadinho, mano. E é no formato, não? É no formato, a hora que eu olhei, falei, nossa, que da hora, mano. Só quer wafer, né? O dadinho é um maldito aqui, lá você vai comendo um, você quer o outro, você quer o outro, você quer o outro. E depois vem a diarreia. Depois vem a... Ô, Rogério, o que eu ia perguntar pra você, que não é mentira, cara? O que que é isso aí? Isso aí é o... Brothers and Sisters, mais um hitzinho da Brother. Da hora? Coisas de Brother. Muito bom. Falando em Brother, eu queria só, é, tipo, mandar um abraço aí pra mim. Eu tive uma turma de alunos lá, né? Que eu queria só mandar um abraço. Foi só uma turma? Foi só uma? Foi uma grande, de umas 13 pessoas, mas... Da hora. Na Brother mesmo? É, lá é um Brother mesmo. Lá saiu a Mayara Leme, saiu a Shine, que faz o... Faz a linha de GLS hoje em dia. Tem umas pessoas que estão bem, graças a Deus. Que legal, velho, que legal. Eu acho que foi importante. Lógico, lógico, lógico. Eu acho que legal isso. Até o lance da Mayara, né? A menininha aqui, pô, esforçada, né? Tá trabalhando até hoje aí. Trabalha até hoje. O importante é isso, né? Você ter sido produtivo com a pessoa. E o legal também, ela... Eu já vi algumas vezes, ela... Você estava reverência a você, né? De... Ô, Rogerinho e tal, ensinou... Isso é legal, né? Sempre foi consciente de... Nunca... Isso é bastante legal. Eu tenho orgulho disso aí. A gente estava falando aqui, você falou de lance de house music e tal, eu queria perguntar pra você, qual foi a pior fase que você passou nos 18 anos de Brother, no que tange a estilos musicais? Nós tivemos... Putz, você nem me fala isso aí. Na época da... Pode falar palavrão? Porra, porra... Na época da porra do Axé, velho. Era uma disputa terrível. Você está preocupado em falar porra? Ah, é? Putz, desculpa, mas esse programa não é pra você. Esse programa não é pra você, caralho. Você não pautou direito o convidado. Não teve uma pauta nessa porra desse programa? Putz que pariu. Foi uma luta, hein, cara. Na época do que mesmo, você falou? Do Axé. Caralho, velho. O chante, esses negócios, mano. Mas, velho, era... Todo mundo queria isso. Ainda tinha um ambiente com tudo a ver com isso, com a piscina, com tudo. Olha o domingão, ó, calor. Nossa, ficava se matando. A gente sofreu ali, viu, cara? É. E durou uma... Durou uma cara passar isso aí. Era foda, né, velho? Porque, meu, o legal é... O legal de quem vai pra qualquer clube é a mulherada. Mulherada, não adianta eu estar tocando lá um som e não tem um... Exato, exato, exato. Aquele algo a mais que precisa, né? Com certeza, com certeza. E o algo a mais ia lá pra fora. E aí? E aí a luta contra isso. Chegou o ponto, Luiz, até eu falo assim pra mim, bicho, toma cuidado, senão eu vou linkar o som lá de fora aqui pra dentro, você vai se fuder. Eu já falei aqui, a única coisa boa do Axé, eu já falei aqui, o que que é, Anderson? Sei lá, nem de Axé eu gosto. Olha, olha aqui, filho da puta. Já falei aqui que a melhor parte do Axé era umas meninas lá do swing do bicho, gostosa pra caralho, que aí era foda. Porque aí você via as meninas dançarem, né, velho? Aí você gostava do... Eu não via, por isso que eu continuo não gostando de Axé. Aí o bagulho era bonito, era o bagulho era bonito. Viu, viu, viu. Mas o Rogerinho é mais de boa quanto a isso aí, eu era foda. Esses caras são foda. Deixa eu te perguntar um negócio. Você me pegou, hein, malandrão. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, esse bagulho de Axé? Foi uma... Só Axé? Ah, pra mim só Axé, porque eu sempre fui... Não, peraí, teve outra fase foda também, não teve? Peraí, vamos lá, vamos lá, vou lá. Não, o funk não rolou lá. Não, lá... Porque o funk lá teve uma fase dos anos 2000 e pouquinho, certo? Mas aí não me afetou. Os bondes do Tigrão e bababá, não teve? Isso aí não me pegou, não. Não era dois mil e pouco isso aí? Isso também foi uma... Foi, foi uma febre. Febre foda também. Dança da motinha e afim. Nossa, é isso aí mesmo, essas porra aí. É, surgiu na praia, né, meu? Os hits das praias. Ah, também não. Você falou do Axé. Ah, tudo bem, mas aquele lá, como que é? Ah, tinha uns pagode que era meio... Eu chamava de samba duro. Samba duro. Era aquele... Olha a onda, olha a onda, você achou, não? É, meio misturado, é samba duro. Então, isso era foda também, né, meu? Isso aí ficou uma... Essa onda aí durou, viu, velho? Essa onda aí durou. O Alessandro tá falando aqui lambada. Pô, mas lambada, eu peguei essa... Tocava três musiquinhas lá. Ah, não, mas lambada foi bem antes. É, e outra foi um bagulho por causa da novela. Era o Kaoma lá e mais um... Isso, isso, isso. Beto Barbosa. Isso, Beto Barbosa. Beto Barbosa era rich, velho. Era foda. Era foda. E... Mais nenhuma fase? Não, assim, musicalmente, eu já tocando... Na minha pista eu tocava house, tocava black e tocava rock. Então eu não tinha problema nenhum. O que deu uma atrapalhadinha foi na época do... Foi na época, porque era muito... Na hora que estourou o chão lá, o... Só que aí, como tinha um outro ambiente, o rock é tipo... Tinha uma época forte do rock. Mas aí a gente tinha uma pista de rock, entendeu? Pode crer. É até engraçado, tinha pessoas que... A gente tinha quatro pistas. Ela entrava na casa, já ia cada um pro seu ambiente. Ele não ficava na minha pista, depois ia pro rock. O pessoal do rock subia a escada e ia pro rock, ficava a noite inteira. Só passava pela minha, porque era... Pode crer. E tinha a minha galera que ficava também a noite inteira. Aí os caras queriam ver umas meninas, iam lá dar uma volta lá no Axé. E depois ainda tinha a pista do Japa de flash house ainda. A gente tinha quatro pistas, entendeu? Então, meu, era tipo... E o... Tio Sam. E qual que é a sua receita? Tocando 18 anos num puta club, qual era a sua receita pra galera que chegava lá pedindo música? Cada DJ fala uma coisa, você sabe disso, né? Ah, o próximo vai tocar... Não vou tocar... Você não falava alguma coisa? Não, eu sou bem sincero. Eu toco, eu não toco. Fala, já só não dá, não vou tocar. Não tem nada a ver com o que você tá me pedindo. Você vai lá no outro ambiente. Aqui é isso aqui. Ou senão... Mandava, mandava lá. Eu sempre procuro, mas sem arrogância, sempre procurei atender mesmo. Sempre que o público meu, eu nunca tive problema assim. Eu já era uma ignorante. Porque eu imagino o seguinte, na época do Axé, né? Tinha aquelas ocasiões assim, que era o seguinte, vai. Não sei se aconteceu com você. Só tô aqui, imagino que na vida de vários DJs aconteceu. Você é obrigado a fazer aquela sequência do Axé, né? Aí você faz. Aí beleza. Aí quando você sai da porra do Axé, que você já vai começar a fazer o trampo ali, vem lá a menininha, não sei o que, ô, não dá pra tocar Axé? Né? Puta. Então... Ah, eu já falava, não, não dá. Então, não, não dá. Acabou de ouvir, ô caralho. Aí, porra, Axé. O Anta. Onde você tava? Não dá pra tocar, não. Agora não dá, querida. Não dá pra mão, não. Não dá. Muito bem. O que que estamos tocando aí? Isso é o Mr. Big Stuff. Muito bem. Isso aí é uma das referências que quando eu... Voltando lá do meu irmão, lá, comprava disco. Pode crer. Uma das primeiras músicas, assim, que eu ouvi em baile, né? No caso, na época, é baile, né? Era baile que se falava. Hoje é festa, né? Baile, exatamente. Hoje é balada, né? Quer dizer, há bastante tempo é balada, né? Balada pra gente era uma coisa mais lenta, né? Balada é meio estranha. A gente era pros bailes. Pros bailes, né? Você vai, vou pro baile e tal. Mas tinha aí os bailes de função, tinha os bailes de boy, tinha os bailes, né? É, no caso aqui era os função. E você não tinha vergonha desse seu cabelo liso, mano? E no baile de função, velho? Meu, eu tava meio careca, eu tinha as esquinhas. Eu andava meio função mesmo. É mesmo? É. Da hora, da hora. E você não tem nenhuma referência desses DJs de black music, mano? Vários, vários. Eu tive o prazer de conhecer agora, numa festa que eu fui, de... Tinha os caras da Chiquichou tocando, de conhecer o Izinalho, que até veio aqui, né? Eu tinha uma V, puta, foda, né? Eu tinha mó vontade de conhecer ele. DJ Um Humberto, né? Mas ele eu conheço, a gente troca ideia, ele é legal comigo. Aliás, Taíde e Humberto fizeram uma música com essa base aí, né? Sangue bom, não é? Tempo bom. Tempo bom, tempo bom. Senhor, tempo bom. O Grand Master Ney, que foi o primeiro a ouvir tocar, que inclusive era... Ele era amigo do meu primo, que era o outro referente, que tocava na Black Magic, que era DJ da Black Magic. E aí, ele tem não sei quantos dias na família, meu, é o Grand Master Ney. O seu Oswaldo é tio dele, porra? Eu não sabia. É, falou aqui no Batendo Prato. Caralho, que legal. E foda. Então o cara já nasceu, já tocando, já nasceu. Então, os primeiros contatos eu tive que essa galera aí, mais do Old School, assim, da parte mais black, assim, né? Tem várias referências, DJ Um. Tem uma menina chata aqui no chat, que é Daniela Idrismans, falando que eu fazia isso, e ia lá pedir música pro DJ depois que tinha tocado. É, graçado, ia pra caralho, hein, mas vai ver hoje a... Ó, é assim... É, ó, menina chata no chat aí, que eu amo. É o seguinte, é, aqui eu tenho fiscal aqui, bicho, é foda aqui, passou do ponto aqui, ó, e o pior é que essa patada vem, Wi-Fi aqui, uuuuuh. Foda, né, Anderson? Você nem pra proteger, hein, cara? Espera, espera, essa eu quero saber, Lighthouse Family, de referência a quê, cara? Isso é tão bonito. Isso é lindo. Porque o cara só tocou música feia aqui, cara? Não, é porque, sei lá, ele falou uma porrada de coisa, mas essa música é muito bonitinha. Eu quero saber por que ele tá tocando isso. Essa aqui eu atribuo ao Guedes, o Guedes que me deu essa música. Inclusive ele me deu duas, o Lighthouse Family e o Trana 3. Free. O Free que você tocou aqui a gente nem falou. Ele me deu, ó, Kaysara, toca lá e arregaça. Olha que da hora, ele sempre tinha, né, os apelidinhos. Eu sempre lembro dele, olha, essa versão é bacana. Da hora, né? Você já, e você, lá na Brother teve esse lance de DJ's party também? Teve. E o Guedes possivelmente? Várias vezes. Várias vezes, né? Várias vezes. Qual era o cara que você queria vendo lá tocando na sua cabine, velho? É, um deles era ele, um cara que eu admiro muito, que eu acho que pra mim é um, o que é mais foda, assim, que eu já conheci tocando, tem uns que não acham, mas eu acho e vou até o fim. É o próprio Mark, entendeu? Sim, sim. É, pra mim ele é completo. Pode crer. Aí, é a minha opinião, entendeu? A minha também, concordo com você. É, tinha o Guedes, mas o Mark, ele é mais, sei lá, o Guedes era mais técnico, mais perfeito, o Mark é mais atrevido, mais dinâmico, mais criativo, na verdade, né? O Guedes, eu achava que ele era mais técnico, mais perfeito, assim, mas... Agora o Mark já bagunça com as coisas... É, o Guedes é formal e o Mark é informal, o bicho pega mesmo, é da hora. Muito bem. Ó, eu pedia The Rave e ele tocava... The Rave MP3, eu não sei, ele sempre tocava quando eu pedia e ele gostava. Você lembra dessa fita aqui, não? Lembro, lembro. E pior que é homem, hein? Puta que pariu. Tem problema, né? Cara, o Axé era de sexta-feira, no sábado era só eletrônica, era isso? Aí você tá querendo saber mais que eu, não. Não, não, não. Tinha uma pista só de Axé, irmão. É, e tá vendo? O Rogerinho, aliás, o Rogerinho fala aqui, ô, Banes, o Rogerinho é a única pessoa que ele parece ser mais novo que o filho dele. Puta, pior que é, foda. É verdade, meu filho é maior que o Barbudão, velho. Da hora, mano, da hora, velho. Meu, tá indo pelo mesmo caminho, meu filho também. Eu sou mais jovem do que meu filho. Só que eu não quis seguir a carreira, não, ele não gosta, hein? Não curte o barato? Caramba! Só escutam as músicas, mas não quer mexer, não. É foda, né? E eu não tive apoio lá, né? Quando eu queria ser DJ. Isso, agora você poderia dar apoio. Tem material aí, moleque, aproveita. Não quer. Não quer, beleza. Você lembra mais algum nome de algum DJ que você queria fazer, tocar lá na pista Prodick? Guedes, Mark? Guedes, Mark. Vadão. O Guedes pediu pra você não tocar alguma música? Oi? O Guedes pediu pra você não tocar alguma música? Pra você não tocar? Nossa, você tocar isso aqui, Caissara. Você é um homem morto, velho. Nas festas do NG na velha, os caras chegavam com os quês lá, quês bonitinhos, eu chegava com o engradado. Aí mais um, assim, ó. Aqueles engradados de frango, colocava a caixa aqui, ó. O Guedes e o Badinho, ó, isso aqui eu vou tocar, puxando. Não, não, não. Falei, beleza, o que sobrar eu toco. Tem 30 anos de música, a gente tá discutindo. Toca aí o que vocês quiserem aí, o que sobrar eu toco, não tem problema nenhum. Olha, mas era um lance do Guedes mesmo, dele falar, então. Não, ele puxava os discos, não vai tocar. Já tava separado lá, os noios, os negócios, né? Não, isso aqui não, não, foi levantando, ó. Já pus lá pra... Tá bom, não vou tocar, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Mas tinha esse lance legal que a gente respeitava também os caras. Lógico, lógico. Por mais que eu já era o Rogerinho da Brody, já tinha um release pra poder tocar nessa festa, que é uma puta festa. Só que chegava, eu respeitava muito o que os caras me falavam, entendeu? Lógico. Eu podia chegar e falar, meu, vou fazer meu som e se vira aqui, vou tocar o que eu quiser. Nunca fiz isso, porque é um cara que eu admirava e, na verdade, ele tava até me dando uma força, né? Sempre me deu, assim, vários conselhos e me ajudou. Já fui na casa dele. Show de bora. Show de bora, é isso aí. A gente sempre tem que aprender alguma coisa, né? Mesmo com a merda dos outros, não falando que é essa merda, mas às vezes quando os caras fazem umas merdas, a gente... Coisa que dá pra eu não fazer. A gente olha assim e tal, tal. Tem mais uma música aí pra gente tocar? Vamos lá. Programa bonito hoje aqui, hein, Anderson? Só músicas, como diria o nosso querido Ricardinho, só músicas, só pérolas. Garbo e elegância. Só pérolas. É isso aí, vamos lá. E aí, Rogerinho, vamos lá. E nós temos... Vixi, uma das harmonias mais top que eu acho, assim, de... O Rogerinho fala que não seguiu na carreira, que não teve sucesso, só que ele com pendrive de 300 reais, olha aqui, puta que pariu. Você conhece pendrive aqui, ô Anderson? É verdade que custa 300 reais. Esse pendrive aí é igual aqueles discos que você pegava e devolta. É o Survivor. É caro pra caralho, velho. Isso é um pendrive? Não, besta. Tá tocando lá, né? Você tapa, porra. Caraca, meu, que chique. É, e esse aqui é bom que é o seguinte, se passar a vontade, você já... O que você tá tocando aí pra gente? Um cara que não manja nada também. Momi. Da hora. Você não foi no LMDance Party, né, cara? Olha aí, show ao vivo, desculpa. Eu perdi, por eu ter a residência lá e ficar preso, eu perdi várias coisas. Tem essas fitas aí, né? Vale, nunca fui viajar assim, né? Uma coisa que eu deveria ter feito, viajar pra fora. Puta, mas bastante tempo você ficou nessas aí, né, cara? E não tinha férias lá? Caralho, velho, sério? Não tinha. Puta que pariu. Pô, o cara já até dormia lá, iam dar férias pra ele por aqui? É, já. Mas a questão também é que, tipo, no seu caso você tinha um salário fixo mesmo ou por baile? Mensal. Mensal. Ah, então até dava pra ter umas férias e tal. Mas você ia largar lá a casa lá, bombando, eu nem queria. É, foda, né? Nem queria. A gente tinha a maior vontade de tocar. Eu ficava lá na praia contando os dias pra chegar sexta-feira pra eu subir, meu. Maior vontade de tocar. Até hoje eu tenho a maior vontade de tocar. Mesmo o cara... As caras vão trabalhar com vontade de vir embora. Eu tenho... Se deixar eu tocando... Mesmo o cara na praia, olha só, mesmo o cara na praia querendo tocar. Pô, e falar em tocar, cara, o que você tá fazendo atualmente? Onde você tá? Como é que tá? Como tá a sua vida aí? Atualmente eu sou residente de uma das casas do nosso mestre, um dos gurus aí, né? Da dance, né? O Irae Campos. Pô, outro mestre. É um cara que, tipo, hoje eu admiro porque ele tá me ensinando algumas coisas, uma... Eu tô tendo uma visão que eu não tinha antes da noite. Não só discotecagem, entendeu? Você faz uma leitura geral da casa. Ele tá me ajudando bastante em aprender isso. Eu sou muito tranquilo em ouvir, em falar... Aqui é assim, eu não sou o dono da razão, entendeu? Pode crer, pode crer. Acho que a gente cada vez vai aprendendo mais. E tendo pessoas assim, que tem toda essa bagagem, experiente, bem sucedido, que pode ajudar, eu acho que isso é um presente pra mim. Lógico, lógico, lógico. Não, e trabalhar com um cara que, de certa forma, participou muito do que a gente conhece hoje, né? Do que a gente curte hoje, né? Pô, era moleque e ia lá comprar coisa, bonezinho, cabezeta, pra eu... Era foda, né? Eu ia lá dar praia pra comprar. Hoje em dia eu trabalho com o cara, o cara me dá uma consultoria assim, bem de ser grátis, né? Sim, sim, é. Eu sou o DJ dele. Porque não é, eu acho que é importante o que você falou, não tá vendo só o lance do DJ, né, cara? Tá pegando uma visão geral, né? Geral. Do lance, né? Ele fala, tem que ficar olhando nas pessoas, tem que estar vendo tudo que tá acontecendo na casa, você não pode ficar só aqui, ó. Entendeu? Isso, essa leitura que ele faz, pra mim é bacana. Até porque essa casa, o Iraí, a terceira que ele construiu... A quarta. A quarta casa. Então, eu sei que duas, uma toca linha de anos 70, 80, a outra toca mais linha 90, 90, 10 mil, qualquer coisa. É, isso, isso. Que é a Lehev. E agora abriu a Tinder e a gente tem a TH, que ela é colada com a The History, que é o espaço de eventos. Ah, que legal. Então, ele tem... TH, The History. Colado uma na outra, isso. Muito bem. E aí, é o seguinte, mas lá é sazonal, acontece eventos, quando você aluga lá pra fazer o rolê. Isso, isso. E a Tinder, salvo engano, salvo engano, tem o nome de Tinder exatamente porque é pra ser um lance de pegação mesmo. Exato, exato. Mas pegação é até que página, velho? Até a página inicial. Não é essa, não. Não, eu não sei, pô. Eu não tenho esse aplicativo Tinder, mas ouvi dizer, ouvi dizer. Que é foda. Não, o que é... O nome é meio parecido, mas a nossa proposta não tem nada a ver com o aplicativo. Tem uns caras, inclusive, que deram até um novo nome pra essa porra do Tinder aí. Quando encontra a minha, fala, caralho, encontrei o Tinder-ovo. Que dia boa. Caralho, daqui. Tinder-ovo. E esse aí, ô, 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 Ilia. Não vou falar, mas foi o cara aqui de dentro que aconteceu. Então, começa com C e termina com H, coach. Mas a nossa proposta não tem a ver com o aplicativo, a não ser o nome, né? A não ser o nome. Que é um clube que as pessoas vão lá, normal. E pegação, oitói, vence. É isso aí. É isso aí, como qualquer um outro. O Fábio Tavares tá perguntando, você... Porra, ó, Fábio. Essa pergunta aqui tá... Eu vou fazer aqui de uma outra maneira para não parecer, porque nós estamos cansados de responder essa porra dessa pergunta dessa forma. Você é DJ? E você trabalha com o quê? Né? Mas aqui, tá perguntando. Ban, ele só trabalha como DJ? Tem faculdade? Não. Não tem. Ó, toma, Fábio. Porra, Fábio. Ô, Fábio, o que acontece... É, claro, claro. O que acontece é o seguinte, Fábio. O que que acontece, velho? Alguns DJs realmente têm o lance da faculdade. Mas, dos que eu conheço, nenhum seguiu. Né? Às vezes teve... Até aqui no Batendo Prato teve por causa de, sei lá, imposição do pai, da mãe, não sei o quê. E tem cara que vem aqui que fala que é formado e não sei o quê, que não segue. Sei lá, é... É formado e não segue. O seu irmão? Vive de... Os dois vivem de... De música, né? Ser DJ de música desde quando começou até hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, é. É, mas é... Não adianta. Isso aí é o lance do cara que, 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 é... Às vezes não faz faculdade e acaba empreendendo, acaba, né, se tornando um empreendedor em alguma atividade, né? Verdade. Exatamente. Muito bem. É... Deixa eu ver, o que mais? Ah, o André Caldeirano foi muito claro aqui quando nós falamos do Tinder. Bom, começa lá e termina no M. Aí sim, exatamente. Muito bem. Aí cada um... Aí cada um com o seu rolê. Exatamente, exatamente. Se não conseguir termina no M é porque, né, meu? Não tem aí um xaveco. Tá meio esporra hoje e chega aí pras minas. Qual é o teu whats? Qual que é o seu whats? Ah, vai se foder. Ah? E aí tem correio elegante. Tem correio elegante lá na Tinder? Ah, é? Porra, dá uma. Tem uma mina com asinha de anjo toda de branco e você quer dar uma ideia em alguém. Não, tem homem. Tem uma mina e um cara. Tem uma mina e um cara, sim. Você quer dar uma ideia aí? É. Rola um baratinho e tal. Às vezes vem uns recadinhos lá. Isso é gatinho, isso é isso, aquilo. Mas a gente já tá... Parou com essa carreira aí. Aê, aê, entendi. Aê. Ó, Thierry Becks diz, eu fiz engenharia, mas queria ter sido DJ. Porra. Ô, Thierry, o que eu vou falar pra você? Ser DJ... Esses caras são muito... É, os caras são trouxos aqui. Pelo amor de Deus, esse programa aqui hoje tá louco. O lance ser DJ, cara, é... Não necessariamente você precisa ser DJ pra tocar numa casa noturna, cara. Você pode ser DJ pra você tocar sua música na tua casa, uma festa pro teu filho, pra próxima filha. É, naquela festa aí é contratar alguém, você mesmo faz. Um churrasco. Pô, você vai fazer um churrasco, você vai contratar o Rogerinho? Cinco pau? Nem fudendo, né, meu? Dá licença. Né? Tá rolando uma crise aí. O Rogerinho não é um cara que vai tocar por carne, tenho certeza. Nem por breja. Nem por breja. Então, eu acho que é legal. Eu acho que o que importa, cara, é a música, entendeu? Então, esse lance que você queria, pô, você pode ser, entendeu? De repente você pode não seguir, pode ser só um hobby. Mas siga, se você gosta de música, as pessoas vão pra faculdade, pode fazer a sua sequência musical, né? Hoje em dia tem faculdade de música também. De produção. Nós tivemos aqui, quem é que teve que tocar no motel? O casal? A Sônia Abreu. A Sônia Abreu disse que foi contratada pra tocar pra um casal do outro lado ali da câmera. Então ela ficava aqui tocando e o casal ali do outro lado. Tocando também. Rolou. Esse amigo é diferente pra caralho, exatamente. Mas a Sônia não tava vendo, claro, exatamente. E aí, esse amigo podia fazer a sequência dele? Não é verdade? Muito bom. Que música que é essa aí? Isso aí é o Baseman Jackson. Baseman Jackson. Eu ia falar merda aqui porque tem um cara aqui que falou alguma coisa de o que mesmo? Alguém comentou, Magic Yorga, lembra? House of Heroes. Isso, House of Heroes. Isso aí foi o hit de todo mundo, né? É, né? Muito bem. Eu quis pontuar os que eu fiz lá na casa, na verdade. Muito bem. Ah, o Ricardo tá falando aqui, nesse papo aí, ó. Poucos são privilegiados de fazer aquilo que eu gosto. Ser DJ não é pra qualquer um. Ricardo, ser DJ profissão realmente não é. Agora, ser DJ hobby pode ser pra qualquer um. Eu não sou cozinheiro, mas eu sei fazer miojo. Porra. Qual o problema? Eu não vivo de cozinha, mas eu sei fazer o miojo. Não é verdade? Posso falar que eu sei fazer um prato. Eu também gosto de cozinhar, eu sei cozinhar. Sabe cozinhar, mano? Sério, meu irmão? Eu gosto bastante. Nós estamos bolando aqui um programa de chefe aqui, entendeu? O cara vai, troca uma música. Master DJ chefe. Vai ser da hora, hein? Ô, você assiste esse chefe aí? Como que é? Assista. Você assiste das privetes, velho? Muito legal, né? Ô, você é louco, mano? Fiquei com raiva, mano. Você é louco. Eu falei, amor, vamos assistir. Pensei que os moleques iam fazer um... Mano. Mano, já pra caralho. E faz javali, meu. É o embaçado, meu irmão. Ah, caralho, mano. Embaçado. Você faz uns pratos muito loucos assim? Faço. Sério, meu? É que minha família vende isso. Meu pai foi dono de buffet, essas coisas, né? Se eu perguntar pro Anderson qual que é o prato predileta, ele vai falar que é o maior. O seu prato predileta. É o mais cheio. O seu prato predileta é qual? O meu é um arrozinho, estrogonofa, uma batatinha, tá tudo certo. Chefe de merda do caralho, meu. Vai se foder. O meu predileta, meu irmão, porra. Você perguntou qual é o predileto, não queria servir. Você perguntou o dele, não que ele serviria para alguém. Não que ele serviria como chefe. Você perguntou errado. Muito obrigado. Se foder o apoio. Se foder. Minha faculdade, o Tom Hopkins diz aqui, foram esses grandes mestres. Celsinho, Double C, Vadão, Gregão, Guedes, entre outros mestres. Verdade, hein, Tom? A gente ia pagar um sapo lá pro Celsinho tocar lá na Sunset, hein? Caralho, como a gente já se fodeu nessa vida. O Tom também achou de bola, era residente da Zoom, né? Naquela época eu falava. Tinha Zoom. É, verdade, verdade, verdade. Tinha o Celsinho, acho que é a Sunset. Eu tenho uma foto do Tom aqui, quer ver? Eu quero. Peraí, eu errou, velho. O Tom conseguiu levar o Guedes pro Japão, velho. Ah, eu não vou conseguir pegar agora porque eu não sei onde tá. Inclusive, Rogerinho, mais um mestre, é verdade. Rogerinho, você é foda, toca pra caralho. Não desista aí do lance da produção porque, mano, eu acho que as ideias de caras que têm a pegada, cara, eu acho que fazem uma puta diferença. Desde que se empenhem também, né? É uma coisa que eu acho que eu vou fazer mesmo, porque eu tô tendo tempo, entendeu? Eu acho que eu vou... É hoje que eu venho no curso, que caralho. É isso aí, na hora. Provavelmente. E aí, vamos tocar mais uma aí? Vamos. Vamos lá, escolhe duas aí pra gente finalizar batendo prato. Super bacana hoje com esse mestre DJ Rogerinho. Pô, você falou que procede mesmo a informação? Quase 30 anos tocando no rolê? Não. Você falou aí pro Badinha, pro Guedes, 30 anos tocando. Mas quanto tempo você tá tocando? Tocando? 27. 27, caralho. Não sei foder. A idade do Anderson aqui, mano. Puta que pariu, mano. Você era registrado também? A gente era, né? A gente era registrado. Era registrado como DJ? Escotecário. Escotecário. O meu era discotecário, tinha discotecário e o ar. Eu tenho até hoje meus negócios, guardadinho. Oleirite, tudo. Da hora, da hora, da hora. Muito legal. Discotecário, sonoplasta, vai tirando, vai tirando. Puta, teve um som aqui, é meio babinha, mas foi um momento assim que emocionou, hein? Ah, mas você tem esses lances de som babinha, não sei o quê? Não, eu não tenho como ter. Eu sou o cara mais eclético que existe. Tem uns caras aqui que eles olham pra mim. Eu vou tocar uma música aqui que eu acho, eu acho o caralho, meu. Toca a música, meu. Isso aqui foi o seguinte, foi um dos momentos que mais eu tive, assim, espontâneo de retorno de público. Eu nunca falei no microfone, né? O que eu conseguia arrancar de grito, as coisas que eu fazia, era tudo tocando. Eu não abri o microfone pra nada, entendeu? Eu nunca fui um cara assim, de falar muito. Eu queria tocar mesmo. E aqui, a abertura, do nada, eu peguei e soltei essa clap mix aqui. Imagina, tipo, em estádio, assim, a pista inteira, batendo palma, assim, ó. Que essa música, no caso, é o Fórmão Blonde, tava estourado. Pode querer. Tava eu irando a cabine, a pista inteira, assim, esse momento, assim, eu nunca vou esquecer na minha casa. Sabe aquele negócio, assim, que, mano, eu cheguei até os prantos do negócio, mas de alegria, sabe? Daquele levantamento. Foi muito emocionante pra mim. Que da hora, velho. Hoje em dia, os caras têm grandes festivais pra 100 mil pessoas. Eu estive ali pra minha pista, mas todo mundo, assim, unânimo, batendo um palma e cantando. Caramba, foi muito prazeroso. Esse momento, pra mim, foi foda. Da hora. Onde podia deixar de registrar e lembrar aí do Irã, meu parceiro, que foi foda. O parceirão, né? O Irã que tá, aliás, a casa existe até hoje lá, mas nome de Izzy, né? E tem, do lado lá, tem também a... O Via Marquês, que eu tava lá. O Via Marquês, que os caras fazem. Pô, tem projetos bem bacanas lá. O Irã precisa vir aqui, já convidei ele. Não, eu não falo. Não fala, velho. Pô, o cara tem tanta história, né, meu? Tem várias. Vai falar dos DJs que foram lá, dos que deram Moisés, do que não deram. Várias contatações. Ele pode falar um pouco do mercado, tanto na época da W, como hoje, que ele é contratante. Lógico. Tem gringo, vai toda semana, tem gringo. Ele pode, seria uma pessoa legal. Lógico, eu já falei pra ele, pra ele vir aqui, velho. Tem várias histórias mesmo. É. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, vê se você concorda aí. A gente rolou o papo do DJ aqui, né? E eu dei aqui a minha opinião. E aí o pessoal, o pessoal tá falando que, porra, mas ser DJ é muito caro, não sei o quê. E aí, pá, pá, pá. Qual que é a sua versão sobre isso aí? O que você falaria? Porque hoje o pessoal tá falando que é caro. Imagina na... Vou falar na nossa época, eu não quero ser saudosista, mas imagina pagar. Já cheguei a pagar 44 pontos num disco. E duas versões. É, foi o mais caro que eu paguei. Quando o dólar chegou a 4 ainda. Era 11 dólares, né? Cheguei a pagar 100 reais num disco. Não, mas aí é porque é sazonal. É porque eu comprei três. Funk The Fino, House Nation e mais um que eu não lembro. Paguei 100 pau em três também. O cara meteu a faca. Alan Patrick. Meteu a faca em mim. Mas valeu a pena, né? Eu queria ter a pôr do disco. Quando quer, quando é gosto. Quando a gente quer, né? É foda, né, meu? É foda, né, caralho? Então, mas e aí? O que você responde pra esse pessoal? Se é caro ou se é DJ? Não, se é caro ou se é DJ, exato. Hoje em dia, não, não é caro, não. Se você fizer com amor, aprender como se deve, hoje em dia tá sendo muito valorizado o DJ, que na nossa época não era. Então, eu acho que o investimento, se você se garantir e realmente levar a sério, eu acho que você tem o resultado até mais rápido do que a gente na época. E aqui o... Com todo o recurso que tem hoje em dia. O Thierry está falando, vamos fazer curso na Laban? Não, chega de enrolar. Desde a época da DJ Shopping, eu não aguento mais. Na época eu tinha meu pai e agora minha filha. É complicado. Pô, Thierry, para de melancolia aí, né, velho? Pô, acorda aí, né, velho? Vou dar licença. O negócio é o seguinte, bicho, você quer, amanhã você liga pra cá e vamos fazer esse rolê aí. Pronto, é isso aí. Você gosta de música, cara? Música tá na alma, velho. Não precisa trabalhar, ganhar do rolê e também não precisa foder que trabalha. E não tem limite de idade também. Você pode ter 70 anos e tocar porque você gosta de música. Só que de uma maneira mais profissional, né, no caso. Como o próprio Rogerinho falou aqui, alguns artistas hoje estão tocando pra multidões, mas naquela pista dele, 13 mil pessoas e não é um número pequeno também, foi foda vários momentos e ele citou um aqui que arrepiou e não sai da memória dele. Mas você fazendo um lance desse pra cinco amigos e que estão ali, né, curtiram o que você tá fazendo, é o mesmo efeito, cara. É a possibilidade de você mexer com o sentimento das pessoas através da música que você tá tocando. Isso é foda, né? Quando rola aquela energia, né, de vai e volta, é muito louco, né? Exato. De entender, né? Putz, eu acho que dá pra ir por esse caminho e tal. E essa música bonita, rapaz? Putz, essa música que até então eu achei que tinha um outro cara lançado lá no LM Music. Não foi? E você já me ensinou o caminho certo. Já te ensinei. Mas foda-se. E é um hit, assim, é um hit que tem até uma coreografia, né? Tem. No caso, na minha coreografia, era duas pessoas, um casal começou a dançar assim no palquinho espontâneo com a música. Sério? Começaram a fazer uns lances meio Vogue, Madonna, um casalzinho. Aí no final da música, eu tirava, eu comecei a perceber, aí eu comecei a jogar luz, falei pro Limeador, põe luz. Começou virar tipo atração, aí eu esperava a música, eles iam por outros ambientes, esperava eles chegarem pra eu soltar a música. E rolava essa performance espontânea. Mas você tocava o vídeo não? Porque o vídeo tinha aquelas paladinhas lá, né? O vídeo parecia que era uma mina, acho que tava atrás de um lençol, não sei. Não era? Não parecia? Ficava ali? Era muito louco. No caso, ele é minha amiga até hoje, o Evander. Ele faz uma performance meio Vogue. Isso aí, eu fiz até um revival da Brother ano passado e eu trouxe ele. As pessoas que frequentam lá, identificam muito com a música e com as coreografias que tinha. Muito bem. Só quem viveu lá que sabe. Eu não podia deixar de citar. Isso aí. Ok? Tem alguma pergunta aí, Anderson Farias? Não, só comentar, apesar de eu nunca ter feito tantos eventos grandes assim, mas esse lance de você ter uma reação, eu acho que é impagável, né, cara? Você tocar música, alguém gritar, mesmo pra... Eu que faço evento social, às vezes tem 200 negos lá na pista, você toca... Às vezes não é exatamente pra cena eletrônica, algum outro rock, um som mais pop, mas a galera gritar por um play que você deu é impagável. Até porque você não consegue ver, né, meu? Eu não consigo ver, se os caras não gritar, então pra mim é impagável essa parada. Aí ainda nem é repertório, o estilo de música, aí é a maneira que você consegue tocar aquela pessoa. É. É muito legal isso aí, independente de ser três caras, cinco ou cinco mil. Eu soltei essa música, o Ilia, o Barreto, que som que tá feliz, já me contagiou totalmente. Lógico que é diferente pelo ambiente que a gente tá aqui, não é? Lá no clube foi assim... Exato, exato, exato. Mas aí eu... Exato. Mas eu lembro desse casal, eu lembro aí do casal. Lembro aí do casal, é? Era uma loirinha, mulher. Uma loirinha, era uma loirinha de meu amigo, que é o Evandro. Aí acabava a música, eu ia cortando, aí eu deixava... Sumia com a música, eles davam um beijinho. Ó, tipo... Aí eu... Tipo, parecia que era armado mesmo. É, o Evandro, isso. Parecia que era... Da época mesmo. Parecia que era armado. Parecia que era armado, mas não era, foi... Meu, aconteceu, velho. Só pra apertar a tecla SAP aqui, o Ilia disse ali, ó... Pô, eu não ia muito lá na Brother, porque eu trabalhava, mas eu lembro dessa história, desse casal dançando lá em cima do rolê lá. Você lembra também, Ilia, das minas que subiam na cabine da sauna, pode dançar? É, não era o bem menino. É menino ou menino? É menino ou menino? Mas as poucas que subiram lá, não teve boia, né? Teve ir lá pro matador, vai. Olha pra linha do trem. Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Linha do trem. Vamos lá. Linha do trem. Linha do trem. Linha do trem, ela era foda, aquela linha do trem. Se falasse, meu amigo, olha lá. Quando fizer aqui, a gente ficou, velho. É, quando a gente... Aí, já tá começando a ficar convencido, o que a gente vai fazer, hein? Ilia, vai fazer, Ilia, você, por favor, mande cartas. Ilia, vou vir aqui contigo, Ilia, vou trazer o Quinho ainda. Sinal de fax. Vai estar eu, Quinho, o Du aqui. Hashtag Ilia não batendo prato. Essa é a saideira de novo? Você vai repetir a música? Não. Ô, DJ, pô, se fudeu, hein, meu? Ô, dá licença, hein, meu? É que acabou. Tá aparecendo um amigo meu que colocou uma música errada, o cara mandou ele se foder. Puta que lá, merda. Ai, meu Deus do céu, viu? Fica lembrado. O que nós vamos tocar aí, cabeça? E onde o pessoal encontra DJ Rogerinho? Ok, eles na Tinder. Lá, meu, lá que é o local de encontro. Boa, 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 boa. Não é no aplicativo. Não é no aplicativo, é no clube. Deixa eu lá no meu som aí, que acabou as tracks. Isso aí. Então. Ah, é aquela que você produziu? É. Muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Nós vamos deixar essa música aí de IBGE aí, viu, produção? Pra ficar aí um pouquinho... IBGE não, vamos deixar ela pra finalizar o programa. Quero agradecer a sua presença, meu rapaz. Pô, obrigado pelo convite. Porra, meu, você tá louco? Tava na lista ali. Desculpa aí alguma coisa que eu sou meio tímido assim pra falar, mas acho que deu pra desenrolar, né? Porra, velho. Foder, meu. Que nem eu falo pra esses caras aqui, né? Às vezes eles ficam... Apresentar aí, eu não consigo... Bicho, os caras querem saber da porra da tua música, velho. Ninguém quer saber ser o melhor apresentador aqui. Ninguém tem apresentador, né? A gente quer saber. Então a gente sabe da sua capacidade musical. Então se você viesse aqui e ficasse mudo, amigo, pra gente assistir o mesmo efeito. Não é, Anderson? Tem que tocar música. É isso que a gente quer ouvir. É isso que nós sabemos da qualidade. Aliás, o Batendo Prato que vai ser eu entrevistado aqui nessa porra, só vou tocar música. Ninguém vai falar nessa merda. Nossa, esse aí é show de bola, hein? Quem vai te entrevistar? Você mesmo? Não, o Nedu Lopes falou que ia me entrevistar. Mas eu podia, né? Eu podia ir pra lá, eu podia ir pra cá, né? Caralho. Ó, eu tô pensando num negócio... Olha que ideia louca, hein? Ó, eu tô pensando num bagulho fodido pro Batendo Prato edição número 100, cara. Mas não tem nada a ver comigo. Vai ser foda se der certo. Se der certo, claro. Mas isso é um grande... grande segredo. Quero agradecer então, Rogerinho. Você se encontra na Tinder, mas se for lá no Facebook, tem alguma fanpage, tem algum rolê? Tem, é. DJ Rogerinho? Rogério Dias. Rogério Dias. O Dias aí, D, J, E... SS. SS, 2S. Ok. Numerologia e tudo? É. Ó, foda, hein, velho? Ó, vai Tinder. Você sabia que o nome do cara era Jess? Não. Sabe de... Isso é impronunciável, cara. É difícil de falar. Mas é... Não adianta. É numerologia, é outro rolê. É isso aí. Ok. Mano, quero agradecer aí a sua participação aqui com a gente, esse tempo perdido. Quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa, né? Esse tempo perdido aqui que o cara vem aqui. É, o tempo perdido. O cara vem aqui, né? Ele... Não é Renato Russo, mas é um tempo perdido. O cara dá aqui um tempo... Cara, esse cara é besta demais. É isso aí. Agradecer a você que ficou aqui conosco na internet. Pra você que quer acompanhar o Batendo Prato ao Vivo, quintas-feiras, 8h30 da noite. É... Sempre na Bantv, a TV da música eletrônica, diretamente do Estúdio 2, aqui da Vida e da Paulista. Exatamente. Aderson Farias, boa noite. Boa noite. Tem uma boa e uma péssima notícia pra se dar. Qual você quer? Qual que você quer primeiro? Cadê minha bolacha? Vai que foi pensando aqui. Não é sobre a bolacha? A notícia boa é que a gente comeu. Ui. A notícia ruim é que acabou. Ixi, vocês são gulosos pra caraca, hein, meu? Sai fora. Mó sacão de 5, 8kg de bolacha, meu. Esse porra é tudo pra essa fome, meu. Salve esse sonho aí. Vamos finalizar o Batendo Prato de hoje com essa música bonita, ó. Tchau. 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 Tchau.